Presidência nos pós-de-habilitação. A presidência nos tem para o primeiro do artigo 100 do atendimento interno, dispensa da ditadura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Questão de ordem, presidente. Para a questão de ordem, conceda a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, um bloco de oposição apresentou um requerimento em plenário e, pelo menos à luz do regimento, o requerimento, ele torna essa reunião, de certa forma, ele dispensa até a abertura dos trabalhos dessa reunião, considerando aquilo que foi apresentado lá pelo próprio deputado Antônio Jorge. O próprio deputado Antônio Jorge apresentou um requerimento em plenário, em que, pese o deputado Dorval Ângelo ter feito de tudo para o encerramento da reunião, o requerimento foi apresentado. O que nos causou muita estranheza, já que a base de governo, a não tão poderosa base de governo, não esteve ontem em plenário, e eu fiz um desafio aos deputados governistas, para fazer a defesa do governo em relação aos servidores públicos, e lá não apareceu ninguém, nem do PT, nem do PMDB, de partido nenhum para fazer a defesa do governo. E hoje, mais uma vez, nós da oposição tentamos fazer a abertura dos trabalhos do plenário, e mesmo após dois minutos, dois minutos de abertura dos trabalhos, com 31 parlamentares, o necessário seria 26, o deputado Dorval Ângelo insistiu para um encerramento. Vossa Excelência, eu faço aqui, eu deixo aqui o questionamento, não sei se Vossa Excelência tomou conhecimento enquanto presidente da comissão. E por que que faço? Porque Vossa Excelência, além de presidente, é o relator da matéria. Então, eu não sei se a consultoria da comissão já disse a Vossa Excelência do requerimento que foi apresentado em plenário. A gente sabe do interesse do governo, em que pese, nós temos ouvido aqui, líder e Gustavo, que o governo tenta passar esse projeto, Frank Stein, Frank Stein, de passagem, com a desculpa de querer dizer que é para pagar servidor, professor, olha, nós já estamos um pouquinho calejados aqui nessa casa. Afinal de contas, eu já estou terminando o quinto mandato consecutivo de deputado estadual. E nós sabemos a intenção do governo. A intenção do governo não é pagar servidor público, até porque o artigo 44, o artigo 44, da lei de responsabilidade fiscal, não permite esse tipo de negociata para as despesas correntes. não permite. Então, essa balela de querer dizer que é para pagar servidor. Se fosse para pagar servidor, deputado Val Anjo, pode ter certeza, nós da oposição seríamos os primeiros a defender. Mas não é. O que o governo quer nesse momento é o desespero para botar aquela lamazinha asfáltica lá para o prefeito, para comprar uma ambulânciazinha para mandar para o prefeito, para que ele possa buscar a sua reeleição e do seu grupo político, do seu candidato a senador, do seu candidato a vice. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, não venha, a não ser que vocês deixaram de ler o dispositivo do artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal. Se não fez, seria bom fazer uma leitura de forma antecipada. Porque uma coisa é o discurso que fala ali para a imprensa, às vezes o jornalista não está atento, não deu tempo, inclusive, de conferir o que está na lei de responsabilidade fiscal. mas nós que temos um tempinho maior, que somos assessorados e o bloco Verdade e Coerência tem uma assessoria muito competente, diga de passagem, não vai permitir que a gente assista vocês venderem uma coisa que na verdade é outra. Aliás, o PT faz isso muito bem. Ninguém nesse país faz melhor. Então, eu sugiro, presidente, e aqui faço, concluo a minha questão, para que, vossa excelência, observasse o requerimento que foi aportado em plenário, fazendo este questionamento. Por outro, aliás, por fim, presidente, eu tive a... acho que não acabou ainda não, viu, por isso que ele está deixando eu falar ainda. Eu tive a... eu diria o cuidado, o zelo, de pegar a cópia das emendas que foram protocoladas ontem, no final do dia, já com o plenário encerrado, inclusive, às 17 horas e 14 minutos, aqui, Líder Gustavo, dia 27 do 2, essas emendas foram protocoladas ontem, às 17 horas e 14 minutos. mas hoje, o deputado João Magalhães já estava com elas, já no seu parecer. Olha, a mesa sequer tinha dado publicidade, a mesa da Assembleia não tinha dado publicidade, mas, por incrível que pareça, as emendas, deputado Gustavo Corrêa, já passou da mesa, caiu lá no colo, né, nos autos do processo legislativo, onde está ali com o deputado João Magalhães, e já caiu em forma de emenda e já acatou no seu parecer, mas de manhã, mas elas só foram lidas em plenário na par da tarde, depois das 14 horas. Isso é um vício, deputado João Magalhães, insanável do ponto de vista do processo legislativo. Esse, esse é um dos vícios, mas nós faremos o questionamento, porque as emendas são absolutamente Frankenstein. Eu disse à vossa excelência, deputado João Magalhães, que tive o zelo de pegar todo o parecer de vossa excelência e sair fazendo a leitura. Falei, gente, onde é que está, onde é que estão essas emendas? E fui procurando, procurando, fui lendo o projeto do deputado Antônio Jorge, muito bom projeto, que trata de OSCIP, muito bom projeto. Fui lendo, 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 e estou que passo página. Para chegar lá na página, deputado João Magalhães, se eu não estou aqui equivocado, se a minha memória não me trair, na página 43, termina o projeto. E aqui, vossa excelência, percebe que eu grifei aqui? Esse grife é nosso, não é nem de assessor, é do próprio deputado, eu sou zeloso, eu não costumo ficar delegando muitas dessas questões, mais questões de Estado, né? Aí me vem aqui, na última página, vossa excelência, coloca as benditas emendas Frankstein. 43 páginas do projeto do deputado Antônio Jorge. E aí chega as emendas do Frankstein. Olha, uma aberração, duas emendas absolutamente incongruentes com o processo legislativo. Nós já providenciamos, inclusive, com a nossa assessoria, para também um novo requerimento, suscitando a presidência dessa casa para que envie essas emendas, junto com esse projeto, a CCJ, que lá precisa ser dado para a CCJ. porque aqui não. Aqui ficou muito escandaloso. Ficou algo assim que saltou aos olhos. Agora vocês percebem. 43 páginas do projeto de iniciativa do deputado Antônio Jorge tratando de OSCIP. Na última página, na página 44, me aparecem as emendas. Quando eu comparo as emendas, são as emendas do governador que sequer tinham sido anunciadas. Então, fica aqui, presidente, essa questão de ordem. Vossa Excelência pode ser até um aliado de primeira linha, de frente do governador. Só que Vossa Excelência não pode rasgar o regimento interno desta casa. E caso permaneça ainda a vontade de prosseguir, fica aqui o recado. Nós vamos para o judiciário para impetrar o mandato de segurança. Para contraditar, conceda a palavra ao líder Duval Anjo. Senhor presidente, primeiro, há uma questão geral que seria bom a gente ver, que a lei que autoriza a venda de até 49% das ações da Codemig é do ex-governador Aécio Neves, que foi aprovada aqui por quase unanimidade dos senhores deputados dessa casa. só houve um voto contrário, o voto do deputado Elismar Prado. A bancada do Partido dos Trabalhadores, que eu fazia parte na época, votou favorável. Votou no entendimento que a gente faz oposição a um governo, mas não faz ao Estado. Votou no entendimento que a gente não deve levar a nossa disputa aqui ideológica à radicalização de prejudicarmos setores vitais do Estado. Então, primeira coisa, o governador Aécio Neves foi, há nove anos atrás, o autor do projeto de lei que autorizou a venda de até 49%. Não é balançar a cabeça, João, é só a gente olhar lá o projeto de lei e pegar a tabela de quem foi favorável no primeiro e no segundo turno. Eu votei favorável no primeiro turno, no segundo turno eu não estava em plenário e no ano passado nós tivemos outro projeto do governador detalhando e essa emenda é um detalhamento, mas eu vou à questão de ordem em si. Às 14 horas e 3 minutos o deputado Fabiano Tolentino foi convidado para ser o segundo secretário ad hoc e todo mundo que estava lá percebeu o que eu disse para ele. Leia rápido, Fabiano, com rapidez. às 14 horas e 5 minutos olha, Fabiano Tolentino que é em tese da oposição. Às 14 horas e 5 minutos é convidado também um deputado da oposição para ser o secretário. Só fazendo um adendo deputado do Valangelo, deputado Fabiano Tolentino é do bloco independente. É bom deixar claro isso. Então, aceita a correção e atua junto com o bloco de oposição. O deputado Antônio Carlos Arante foi convidado como primeiro secretário para proceder à leitura da correspondência às 14 horas e 5 minutos e o Arantes leu mensagem 350 2018 do governador do estado em caminho emenda ao projeto de lei 400826 2017 que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para a entidade terceiro setor e da outra providência. Deputado Dalmo diz agradeça a vossa excelência e ele começa a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para os grandes expedientes e aí às 14 horas e 6 minutos repito às 14 horas e 6 minutos esse deputado pede palavra pela ordem e o presidente imediatamente com a palavra pela ordem o deputado Durval Ângelo ainda às 14 horas e 6 minutos eu digo senhor presidente peço encerramento de plano da reunião porque não temos quórum para sua continuidade como vossa excelência pode perceber o presidente tinha 5 deputados em plenário naquele momento durante a minha fala adendraram mais 2 eu tenho as imagens da TV então 7 parlamentares em plenário pois bem o presidente tinha 2 decisões ou encerrava de plano ou em função de ter matérias relevantes na pauta ele fazia reconvocação do coro não cabia mais questão de ordem e aí os deputados começaram a falar às 14 horas e 8 minutos portanto 2 minutos e meio o segundo não estão registrados mas como eu sabia o que eu queria naquela reunião como eu sabia o que eu queria naquela reunião às 14 horas e 8 minutos está aqui o protocolo do pedido do deputado Antônio Jorge pedindo a retirada do projeto de sua autoria então a matéria não a presidência passa a receber proposições a presidência a presidência não recebeu as 14 horas e 6 minutos a proposição da retirada do projeto de pauta então eu fui mais ágil e mais rápido a presidência passa a receber proposição não existia no mundo jurídico do protocolo da assembleia as 14 horas e 6 minutos a retirada de pauta do projeto então eu quando disse para o deputado que poderia ter lido devagar a ata rápido por favor vamos correr ou o deputado Antônio Carlos poderia ter atitude eu não queria que esse requerimento fosse recebido não vamos com hipocrisia não era a questão que eu não queria que um colega falasse para apoiar os servidores não eu não vejo nada disso não tenho problema nenhum o problema não era censura ninguém não era questão de servidores eu estava trabalhando com a questão regimental infelizmente eu digo ganhei na estratégia ganhei na estratégia ganhei pronto está aí claro eu impedi que a matéria que a proposição não estivesse no mundo jurídico naquele momento a minha estratégia deu certo espera aí com 30 anos ininterrupto de legislativo eu aprendi algumas coisas aprendi que o tempo é determinante então senhor presidente a questão de ordem não tem como ser aceita não havia no mundo jurídico na hora que o presidente fala das proposições não havia o ofício da retirada de pauta então de alguma forma esse requerimento tem que ser representado se for dado conhecimento amanhã porque hoje nada impede a continuidade dessa reunião nada impede a discussão da matéria e a questão de ordem levantada aqui e agora pelo colega que eu respeito muito deputado sargento Rodrigues não tem como prosperar então a matéria é finita causa é finita e a reunião tem que ser retomada a questão de ordem não é pertinente pela ordem pela ordem deputado Gustavo Corrêa presidente inicialmente na linha do que o deputado Duval Anjo disse aí ele agora será o Usian Bolt desta casa porque ele foi rápido e ligeiro como para decidir também a questão de ordem feita pelo deputado sargento Rodrigues me causou surpresa porque na minha visão o deputado Duval Anjo é membro da comissão nem sei se é membro da comissão era apenas para saber isso porque o mesmo deputado sequer é mesmo membro dessa comissão o mesmo se deu o trabalho de responder a questão de ordem eu acho que nós temos que saber aqui nos anais da casa agora quem é o presidente da comissão se é o deputado João Magalhães ou o deputado Duval Anjo porque o mesmo está com competência para responder questões de ordem deputado é direito regimental de contraditar então ele quis contraditar então não é o resultado contraditar ele disse eu ainda não dei o o senhor não se manifestou então eu agradeço então a vossa excelência então eu vou dizer que o deputado Duval Anjo coincidentemente trouxe uma pastinha da secretaria para contraditar para contraditar ele falou isso e eu vou concordar com a vossa excelência então isso você sabe que eu sou homem correto vossa excelência disse isso para o contraditório deputado Duval Anjo mas eu queria dizer que ele teve a pressa já de e mais interessante que ele estava com as notas taquigráficas mas como ele é o deputado Duval Anjo também além de ser Usa Bolch ele já é um vidente ele consegue prever o que vai acontecer nas reuniões futuras porque tem 30 anos de experiência de parlamento e sabe até as questões de ordem que serão levantadas estranhamente deputado André Quintão deputado Duval Anjo estava igual o louco atrás e o secretário da mesa deputado Guilherme doutor Guilherme atrás do deputado Dalmo porque o que nos consta e o mesmo pediu que o deputado Dalmo retirasse o recebimento porque pelo que me consta o requerimento foi recebido pelo presidente sim pelo que me consta o recebimento o requerimento foi recebido pelo presidente então nós teremos um embate jurídico aqui grande além de mais fora outros problemas que terão que enfrentar V. Exª também sabe do apreço do respeito do tempo mas V. Exª é um vidente também porque com as mesmas palavras que estão nas sugestões que inclusive o site da Assembleia que está dizendo e eu tive a questão hoje com a informática deputado André Quintão tirei print de todos o site da Assembleia cita já desde ontem as emendas que o deputado que o governador Fernando Pimentel tinha sugerido encaminhado a esta casa quer dizer desde ontem quer dizer já deram publicidade sem sem fazer leitura em plenário olha o perigo que nós estamos correndo e o Zé Geraldo que é o nosso diretor de comunicação acho que tem que chamar há tempos eu venho alertando os problemas que a comunicação da casa vem tendo e a pressa é inimiga da perfeição a pressa é inimiga da perfeição eu não vou entrar no mérito aqui da emenda Frankstein mas eu espero que o deputado André Quintão faça um projeto de lei igual ele assinou do deputado Antônio Jorge para tornar sem efeito também esse projeto aqui porque a emenda é Frankstein há 15 dias atrás o mesmo assim teve uma postura em relação aos outros então não pode ser dois pesos e duas medidas então eu acho eu acho que está na hora está na hora se o governo se for bom para Minas terá meu apoio só que não é bom para Minas não o que o governador pretende fazer é prejudicar Minas Gerais Aécio não quis vender com o Demig não isso é conversa para boi dormir deputado Duval Anjos tem mania de dizer as coisas e tanto que ele bate matela tem gente que acredita ainda eu queria ver agora se alguém está lá o Sindhúti está lá fora Beatriz Siqueira me mandando ver o governador deputado Rogério Correia eu quero ver agora se vai apoiar o projeto do governador que o governador enrola que o governador largou os professores para atender a polícia viu o deputado Cabo Júlio que pagou o 13º e não os professores nada então deputado João Magalhães eu quero aqui reiterando o que foi dito pelo deputado Sargento Rodrigues nós teremos um embate longo nós teremos um embate longo vossa excelência conhece bem o regimento você agora o Agostinho Patros parecido com o Usian Bolt Ângelo vou ter a rapidez e ser vidente primeira coisa eu já conheço a tramitação das coisas aqui o deputado João Magalhães vai dizer que a emenda ele quis sugerir ao governador vai ser o autor da emenda então a emenda vai se tornar prejudicada no plenário e aí como ser outra matéria precisa do acordo de líderes e aí para ter assinatura desse deputado vai ser difícil demais vai ter vai ter vai ter muita dificuldade eu se fosse o governador mandava um outro projeto porque nós vamos demorar aqui nós vamos render aqui deputado João Magalhães muito tempo porque eu já eu já eu já debati sobre o codemico Marco Antônio Castelo Branco aqui umas três ou quatro vezes quero debater com ele de novo para entender o que é esses empréstimos que vai dar como garantia o NIOB que eu já conheço bem eu já sei como é que vai ser a operação porque o mercado aí nos bastidores já sabe governo depois vai dizer que não vai vender agora já estou antecipando eu sou o Usain Bolt também igual do Valão já sei o que vai acontecer vai dizer o seguinte ó e eu esquece que eu sou do mercado eu já avisei esquece ó vai dar as garantias ó não só me pega um dinheiro emprestado aí ó já estou falando até o valor três ou cinco bi de três a cinco dá para pagar umas emendinhas do deputado da base ficou apavorado deputado André Quintão porque o presidente Temer resolveu homenagear o senador Aécio tem 15 dias que o senador Aécio começou a chamar os prefeitos todos e está liberando em recurso do governo federal para os prefeitos já que em Minas não dá nada o senador Aécio está arrumando e aí o Pimentel agora apavorou começou a chamar a partir de hoje virou arrumaria de prefeito no palácio já estão gastando o dinheiro da Codemig por conta para fazer convênio e fala assim ó não deputado você tem que votar ou do bloco independente ou do bloco tal e para mim para governador e o nosso senador quer dizer a Codemig é para fazer política o maior patrimônio que os mineiros tem que é o nióbio aqui ó esse microfone aqui deputado João Magalhães precisa do nióbio só que agora nós vamos ficar sem achei que a vossa excelência queria um microfone novo e ia mandar trocar aqui não vossa excelência sabe que ó concluir então eu vou concluir e vou pedir a vossa excelência que é um homem prudente um homem tranquilo um homem que respeita a oposição quando o jogo é jogado como diz o deputado Duval hoje não tem problema nenhum a oposição tem a minoria aqui a situação tem a maioria mas não vamos quebrar a confiança e sobretudo quebrar o regimento não não vamos passar o carro na frente dos bois não qual que é o desespero o governo não tem a maioria deixa entrar 17 vetos em pauta aí vocês derrotam os 17 vetos e pronto ou mantém faz o que quiser mas vamos fazer o projeto tramitar de forma tranquila o desespero é tanto que tem que ser até quarta-feira por que que vocês não votam esse projeto daqui a uns 20 dias mais ou menos eu quero entender o porquê qual que é o desespero reunião extraordinária de manhã de tarde e noite segunda-feira segunda-feira o deputado Antônio Casarantes ia homenagear a igreja católica não vai perdoar isso não ia homenagear a igreja católica de Muzambinho deputado Marcos Reis que era de lá eleitor do deputado Sá imagina o deputado Sá vai estar presente aqui teve que cancelar a homenagem gente já marcado no plenário sessão especial por que alguma coisa no plenário vai ter então gente não vamos ter pressa não nós estamos lidando com os interesses das futuras gerações de Minas Gerais Mossa Excelência sabe e eu não tenho poucas filhas Mossa Excelência sabe eu tenho que preparar um estado melhor para as minhas filhas graças a Deus o time é bom deputado deputado Agostinho Patruso também que tem um casal de gêmeos deputado Tadeuzinho que também virou pai recentemente deputado João Magalhães também deputado Cabo Júlio deputado Daquitão graças a Deus todos aqui somos pais deputado João Leite com a sua neta então vamos com calma gente eu solicito a Vossa Excelência realmente que o contraditório do deputado Val Anjo não condiz com a realidade não condiz com a realidade e lamento que o deputado Val Anjo saiu daqui veio leu os horários as datas que não são que não bate com os que nós temos aqui nós temos outro aqui também isso que eu estou dizendo tem algum problema o senhor Guilherme sabe muito bem deputado aqui vai dizer aqui é um pouco diferente do que está se passando mas não vamos entrar nesse método não então acho que a gente tem que ter muita prudência nesse caso obrigado pela ordem pela ordem deputado João Leite obrigado senhor deputado João Magalhães senhores deputados desde amanhã nós acompanhamos essa situação e muita coisa acontece na casa e aconteceu desde amanhã desde uma vinda em peso achei que não almoçaria hoje por causa da presença dos servidores da Codemig apavorados apavorados os servidores estão apavorados interessante que a expectativa dos servidores com a entrada do PT no governo era de um diálogo fácil imagina que hoje o deputado Val Anjo terminou a reunião do plenário com as galerias cheias de servidores públicos querendo se manifestar não puderam se manifestar meu almoço hoje foi muito rápido por causa da presença dos servidores da Codemig eles já deram o caminho as palavras são dos servidores da Codemig estamos mortos o governo nos matou o governo tirou o lucro que a Codemig tem que é a venda do Nióbio eu estou com os números aqui que eles me passaram Minas Gerais praticamente detém o monopólio mundial do Nióbio no Brasil são duas empresas aqui em Araxá a CBMM que é do grupo Moreira Sales dono do Unibanco que coisa essa relação do PT com as empresas com bancos é um negócio impressionante e está levando todo mundo junto o outro é a Anglo-América mineração Catalão em Goiás a CBMM teve nesse ano uma alta pegando dinheiro de 18% na exportação do Nióbio a exportação cresceu 110% é hoje avançando para o segundo o terceiro item mais exportado no Brasil terceiro item mais exportado e nós vemos então relatado aqui pelos líderes aqui Sargento Rodrigues e Gustavo Correia essa velocidade para entregar este bem do povo de Minas Gerais entregar o Nióbio imagine Minas Gerais tem o monopólio mundial do Nióbio e nós vamos entregar para um banco é para o Unibanco para quem que vai ficar com esse lucro aqui olha 18% de alta com previsão de mais alta no próximo ano deputado João Magalhães no próximo ano a previsão é de mais alta porque vários produtos estão sendo trocados outros minerais pelo Nióbio então o Nióbio ele está avançando no mundo entendem os especialistas que ele é melhor do que outros minérios e o que faz Minas Gerais entregará todo este lucro é impressionante algumas coisas primeiro a antecipação do governo em algumas questões do deputado Gustavo Correia o Diário Executivo traz a contratação sem licitação vou repetir a contratação sem licitação pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais inexigibilidade de licitação processo interno contratado Pinheiro Guimarães é eles mesmos Sociedade de Advogados lá de São Paulo a gente passa lá naquela o valor 900 mil reais irá para São Paulo para esses advogados de São Paulo você passa pela Marginal Tietê Marginal Pinheiros tem propaganda lá da da Pinheiro Guimarães e agora eles vão receber 900 mil para esse questionamento Gustavo Correia vai para a justiça a oposição vai para a justiça e Pinheiro Guimarães receberá 900 mil reais sem licitação sem um certame que poderia quem sabe algum advogado de Minas Gerais vencer esse certame não sem licitação para Pinheiro Guimarães de São Paulo é um escândalo é um escândalo está aqui as áreas de atuação já passei não é para os interessados o que o governo do estado está fazendo está aqui Avenida Brigadeiro Faria Lima 3064 Pinheiro Guimarães está contratada sem licitação por 900 mil reais para entregar o patrimônio da população de Minas Gerais esse é o partido que falou sua vida toda contra a privatização esse é o partido que falou a vida toda contra a entrega do patrimônio público tem entrega maior do que essa tem traição maior do que essa contra o governo contra o povo de Minas Gerais está aqui depois eu quero mostrar também lamentavelmente é que nós já estamos levantando fecha a Assembleia Legislativa o deputado João Magalhães as empresas já estão abertas sem autorização legislativa é tão rápido o processo que já abriram as empresas sem Assembleia Legislativa autorizar esse é um poder é um poder ou é um simples é para dar simples assinatura para o Poder Executivo as empresas estão abertas sem ter o parecer já aprovado sem passar pelo plenário da Assembleia Legislativa depois de seis mandatos eu estou vendo cada coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer queria por fim questionar também aprendi em seis mandatos também que é impossível operação de crédito sem um projeto específico para operação de crédito a operação de crédito vem através de uma emenda num projeto Frankstein o projeto hospedeiro o hospedeiro é aquele animal que recebe parasitas bactérias fungos vai tudo juntando naquele animal hospedeiro é esse projeto um projeto belíssimo do deputado Antônio Jorge que está envergonhado já protocolizou lá o pedido de retirada do projeto dele rasgar o projeto de um deputado eles não respeitam nada não respeita a autonomia de um deputado de apresentar um projeto vem com uma emenda enfia operação de crédito através de emenda é um escândalo é um escândalo e nós vamos aceitar isso nós vamos engolir depois tudo que acontece nesse estado é culpa dos tucanos ninguém aguenta isso mais não é gente é culpa de Aécio é culpa de Anastasia é culpa de Alberto Pinto Coelho eles querem dizer imaginem nós chegamos no fim do mundo Aécio estatizou a Codemig passou a Codemig para ser estatal e no dia está aqui rigorosamente eu encerro dessa maneira presidente agradecendo sua paciência no dia 3 do 1 agora de 2018 o governador do estado sancionou a lei que transformou autorizou a transformação da empresa pública Codemig em sociedade anônima de economia mista e da outras providências não é? votaram o contrário imagina nós estamos no fim do mundo votaram o contrário Alencar da Silveira Júnior Arantes Antônio Jorge Carlos Pimento Dalmo Dilsomelo Fabiano Tolentino Felipe Etier Gil Pereira Gustavo Corrêa Gustavo Aladares Ione Pinheiro João Leite João Vítio Xavier Luiz Humberto Carneiro Marília Campos eu creio que nesse processo aí Marília Campos estará conosco não é? porque não é possível ela rasgar tudo que ela falou a vida inteira tem gente rasgando tem gente rasgando o que falou aqui nessa assembleia a vida inteira Marília Campos ela votou contrário a privatização da Codemig Sargento Rodrigues 38 votos a favor 19 contra não vou citar aqui quem votou favoravelmente por respeito mas eu queria dizer que quem transformou a Codemig em empresa pública foi no governo Aécio Neves e neste governo ela foi privatizada é o final dos tempos o PT privatizou a Codemig e agora entregará a Codemig e será dessa maneira estuprando assembleia legislativa isso é um estupro por emenda colocar um crédito tributário é algo assim impressionante e vai pegar dinheiro para a instituição federal e esse dinheiro irá para onde vamos gastar esse dinheiro vamos entregar o nióbio do povo de Minas Gerais e depois o que acontecerá com esse estado é lamentável o que está acontecendo na assembleia legislativa obrigado presidente obrigado deputado recebo a questão de ordem deputado sargento Rodrigues e passo a decidir compulsando os documentos aqui recebidos e antes porém eu consultei o presidente da casa e os documentos aqui acostados pelo deputado Neuval Ângelo conferem com os horários com que ele o mencionou consoante o artigo 174 do regimento desta casa será feito o registro da entrega de proposições de outros documentos encaminhados ao plenário ou comissão da assembleia legislativa parágrafo primeiro o registro do documento destina-se a assinalar sua procedência e não caracteriza recebimento pelo presidente da assembleia nem por presidente da comissão parágrafo segundo o autor de proposição registrada nos termos deste artigo poderá mediante manifestação por escrito entregue no local indicado pela mesa da assembleia desistir de sua apresentação desde que o presidente não tenha proferido decisão quanto ao seu recebimento portanto eu rejeito a questão de ordem e rejeito a questão de ordem e continuar prosseguiremos a sessão projeto de lei 2728 2015 em segundo turno de autoria deputada do Antônio Jorge que dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado sem fins lucrativos como organização social de saúde no âmbito do estado informe que em reunião anterior foi distribuída a vusto parecer que conclui pela aprovação na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno requerimento sobre a mesa senhor presidente deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos requer a vossa excelência nos termos regimentais a retirada de pauta do presente da presente comissão do projeto de lei 2728 2015 autores deputados sargento Rodrigues e João Leite requerimento também sobre a mesa de também deputado sargento Rodrigues deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 278 2015 nós vamos primeiro em votação nominal para encaminhar o requerimento de votação nominal para o requerimento de retirada de pauta eu concedo a palavra por 15 minutos 20 15 10 minutos deputado sargento Rodrigues improrrogáveis só isso me escreve por favor presidente presidente 17 19 nós pedimos para que a votação seja nominal até para que as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia tenha a publicidade tem a publicidade necessária dos atos do poder exativo olha eu quero deixar claro viu deputado Gustavo Corrêa vossa excelência que abordou o assunto deputado João Leite queria que vossa excelência o deputado Gustavo Corrêa prestasse bem atenção na minha fala todos nós aqui somos favoráveis à publicidade dos atos por isso inclusive o requerimento pede para que a votação seja nominal para que o cidadão esteja em casa saiba quem está votando sim quem está votando não ocorre deputado Gustavo Corrêa vossa excelência diz que causou estranheza vossa excelência porque que já estava no site no portal eletrônico da Assembleia deputado João Magalhães as mencionadas emendas olha para você ver como é que está um erro dessa casa por volta da de junho maio junho de 2015 eu ocupei a tribuna da Assembleia para dizer que naquele momento estava pressentindo estava notando pelas notas que eram pelas matérias publicadas no Assembleia Informa e o Assembleia Informa Eletrônico que estava havendo ali uma tendência para o governo de algumas pessoas nessa casa da área de comunicação e o deputado Gustavo Correia levantou aqui isso eu falei na metade do ano de 2015 porque eu estava reparando que os deputados da oposição falavam uma coisa e era retirado na publicidade tanto no Assembleia Informa como no portal eletrônico bom por que que eu estou resgatando esse fato lá em junho de 2015 porque eu passei a observar com mais atenção essa questão e aí deputado João Leite agora nós deparamos com uma publicidade do jornal O Tempo falando que a Assembleia o portal da Assembleia e como de fato estava lá falando sobre emenda agora como é que a assessoria de comunicação e aí o doutor Zé Geraldo o diretor de comunicação ele tem que nos informar como é que ele vai permitir uma publicação de uma emenda que foi protocolada nesta casa e que não foi revestida da sua formalidade com a recebimento da mesa e posterior publicação olha o setor de comunicação da Assembleia pode fazer isso? não, não pode não pode porque o ato não está revestido das formalidades legais aqui é poder legislativo aqui é poder público quando o setor privado do jornalismo publica é uma coisa mas nós da Assembleia não não fique achando os senhores da área de comunicação da Assembleia que não devam estar revestidos do princípio que norteia os princípios norteadores da administração pública legalidade pessoalidade moralidade publicidade eficiência porque jornalista do poder público tem que obedecer esses mesmos princípios bom sabe por que eu estou recordando isso deputado João Magalhães por causa da minha fala por duas vezes na tribuna eles inventaram a maior fofoca com meu nome aqui na casa nos bastidores chegando ao cúmulo do absurdo de dizer que eu estava cometendo assédio moral contra jornalistas sequer se tem um nome de jornalista quando fez as intervenções na Assembleia sequer se tem nome de jornalista aí um determinado grupo foi até o sindicato e fez a a a denúncia e o bobão né o desatento do presidente do sindicato jornalista aporta uma denúncia quando o deputado falou que o deputado tinha feito assédio moral porque eu deu o grito e falei a assessoria de comunicação do poder exativo está tendenciosa para o governo e vou repetir falei e repito e continua porque eu continuo observando mas eu sequer se tem nome de jornalista e eu o infeliz do presidente do sindicato aportou aqui está sendo processado por esse deputado está sendo processado por esse deputado porque aí outros vieram na carona aí veio o comando da polícia militar com seus aliados já divulgaram inclusive que o deputado tinha 27 vítimas de assédio moral na assembleia chegou a ser publicado no jornal estado de minas e eu até diverti o senhor batista chagas olha o senhor está aí correndo em crime direito penal não admite lação não cuidado o senhor também pode ser processado então me dê quando o deputado gustavo correa fala isso deputado gustavo me deixou aqui lembrando desses fatos não é me lembrei desses fatos agora a casa novamente o setor de comunicação o setor oficial da assembleia me faz da publicidade a emendas que sequer foram recebidas pela mesa e publicada olha qual o princípio que deve obedecer Pedro princípio da administração pública ah não mas a assembleia a comunicação também o jornalismo é porque é jornalismo do poder jornalismo é do poder então está submetido a regra dos princípios da administração pública publicaram olha eu não tinha conhecimento eu não tinha conhecimento acabou de chegar um deputado da oposição né que é o deputado Fabiano Tolentino deputado Duval Anjos fez a maior firula com seu nome aqui dizendo que eu sei inclusive era deputado da oposição olha até que as posições dele de deputado realmente independente porque ele está no bloco independente mas pode ficar tranquilo que não passou disso não foi apenas uma uma firula o que nos preocupa presidente são essas questões essas questões e outras que eu passo aqui relatar olha deputado Duval Anjos é o maior bravateiro que eu conheço aqui nessa assembleia quando eu aqui cheguei ele citava artigo da construção tal da lei tal e eu achava que ele estava entendendo mesmo esse assunto você vai conferir tudo bravata tudo bravata hoje como advogado não dá para tomar o chapéu que eu tomava aqui no primeiro mandato então ele chega aqui faz um discurso eloquente e tal até como professor de filosofia ele é bom nisso mas de direito Duval pelo amor de Deus o senhor vai ter que sentar em outra cadeira em outra cadeira não é de filosofia nós temos até raízes lá mas nós temos filosofia jurídica nós temos essa matéria no curso de direito mas não é meramente filosofia então deputado Duval Anjos chega aqui ali para a imprensa ele disse que é dinheiro está aqui presidente está aqui artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal é vedada a aplicação da receita de capital derivada oriunda vamos arrumar aqui outros sinônimos da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente pagamento de servidores despesa corrente senhor Duval Anjo está encaminhando é despesa corrente então o senhor não pode vender um ativo da Codemig alienar de qualquer das formas de alienação e para dizer que vai pagar servidor não venha com conversa afiada por isso que eu falo que ele é bravateiro me lembra muito Lula como não é bravateiro aquele Lula e é que salvo-se destinada por lei aos regimes de previdência social geral dos próprios servidores que não é o caso não tocou nessa assura diz que eles vão vender a joia da coroa que é a parte melhor da Codemig vender ou qualquer outra forma de alienação colocar lá como garantia receber dividendos para pagar servidor sabe por que ele usou esse discurso? para ver se pressionar os deputados da oposição não então para pagar servidor por isso que eu disse aqui antecipado agora deputado Duval Anjo não pode responder questão de ordem viu deputado Gustavo Corrêa eu faço questão de pegar o vídeo quando o presidente passou a palavra ao deputado Duval Anjo para responder a questão de ordem quem tem que responder a questão de ordem é presidente de comissão ele não pode delegar o líder de governo está no papel dele defender o governo de unhas e dentes em que pese o que ele está fazendo de defesa e defensava se o cidadão soubesse exatamente o que o governo quer com essas emendas frankenstein isso aqui amanhã já estava barrotado de pessoas entupido invadindo plenário invadindo gabinete deputado porque a crueldade é muito grande olha o que esse governo é capaz para se manter no poder tomou os depósitos judiciais 5 bilhões de reais do particular daquelas ações em que figurava ele particular ele botou a mão grande pegou o dinheiro depois que ele gasta aí ele se vira judicialmente mas já gastou é a tese deles é assim tomou os depósitos judiciais agora o ano passado deputado conclui com gentileza já presidente quase 11 minutos 15 minutos passa rápido quase 11 aí deputado joelete foi vossa excelência terá 10 10 10 perfeitamente eu estou aqui eu estou por conta do pimentel aí presidente o que acontece depois vieram os imóveis tem gente aqui ó vendo jovem ali uma menina nova ali os seus filhos vão ajudar a pagar o aluguel de 50 anos dos imóveis que eram do próprio cidadão sabe por que? por causa do projeto que eles passaram aqui no passado e tratoraram a oposição porque eles têm a maioria os governistas são a maioria pegaram os imóveis não com os imóveis nós resolvemos o problema tudo vai resolver os problemas depois quando vai olhar não não resolveu ainda não tem que tem que torrar mais o patrimônio público aboconhar os imóveis 6 mil imóveis só aluguel da cidade administrativa só com os imóveis ali da cidade administrativa ali com os aluguéis em 10 anos 10 anos de uso já pagava toda a despesa com a construção mas não torraram os depósitos sociais dos imóveis agora a Codemig daqui a pouco quer aprovar projeto pedir empréstimo não tem dinheiro que chega Fabio Antônio 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 esse povo vai arrebentar vai destruir o estado inteiro destruir o estado inteiro e o pior a base de governo assembleia só está endossando governador destrói o estado estou votando para o senhor aqui governador essas emendas frankenstein por hora é só presidente daqui a pouco eu volto obrigado deputado em votação para encaminhar não para encaminhar só membro da comissão membro da comissão ele não é autor estava a excelência tem a palavra para encaminhar então eu vou encaminhar pelos mesmos 10 minutos 17 e 31 vou fazer um contocorrente com vocês então está certo eu vou passar aqui eu desconto no outro eu dou 8 passa 2 no meu relógio são 17 e 32 mas presidente deputado sargento rodrigues foi muito feliz aqui na sua colocação eu disse mais cedo que o Usian Bolt gosta de vender e afirmar algo que não é realidade eu estou querendo e lamento que a imprensa não está toda aqui que o deputado Durval Ângelo que é um exímino conhecedor das leis deputado Tadeu Leite e professor de filosofia então deduz deduzimos imediatamente que o mesmo tem uma bela leitura qual o projeto de lei em qual projeto de lei que o então governador Aécio Neves quis vender a Codemic acho que o deputado que o deputado Durval Ângelo está completamente equivocado porque o projeto de lei do senador do governador Aécio e olha reparem os senhores o projeto chegou em 2008 nessa casa e depois de muita discussão muito diálogo lá em meios de 2009 que esse projeto foi aprovado deputado Tadeu quer dizer então sem pressa sem esse desespero e mais pelo que me consta que diferentemente do que o Durval antes disse o governador Aécio naquela época o deputado João Leite colocou muito bem estatizou estatizou a Codemic eu não era deputado naquele momento porque eu era secretário até porque senão possivelmente eu não sei como votaria pelo seguinte porque no artigo terceiro no parágrafo primeiro aprovado e votado pelos deputados sobretudo do bloco do PT parágrafo primeiro poderão ser sócios igual o deputado Valões falou hoje bonito poderão ser sócios ou cotistas da Codemig as entidades da administração indireta do Estado da União ou de municípios desde que o Estado mantém em seu poder no mínimo 51% das cotas e até chegar o projeto do governador Pimentel aqui essa casa a Codemic tinha pasmem os senhores 99% sabe quem tinha 1% só o BDMG o BDMG tinha 1% só apenas o BDMG nós não estávamos querendo privatizar igual esse governo que é não e pior que não é nem a privatização não é entregar de mão beijada deputado Rogério Correio sobe à tribuna todos os dias para falar que os governos passados deram a vale de presente para os investidores quero saber o que o Pimentel está fazendo então gente ele está entregando assim de bandeja de bandeja de bandeja se ele for fazer uma operação transparente já desafiei os senhores aí vi os dados da Codemic é tão mais rentável que hoje eu topo ser investidor de na hora porque o Nióbio está só subindo só subindo deputado André que então vossa excelência não vai permitir isso um homem igual vossa excelência da ação social vão pedir para a Codemic pegar o dinheiro do Nióbio da assistência social vão pedir o dinheiro do Nióbio para poder fazer obras para fazer obras para cuidar dos mais carentes dos mais necessitados manda uma meia dúzia de companheiro político embora e acerta o salário dos servidores e acerta o salário dos servidores meia dúzia meia dúzia de secretaria meia dúzia de seis mil que eu quero dizer porque a turma do PT que perdeu a boquinha lá no governo federal veio tudo para cá veio tudo para cá veio tudo para cá que estava tudo às custas da Dilma conselho da Petrobras outro dia eu tive notícia nossa senhora impressionante até Furnas tinha um bocado de gente ligada ao PT lá viu e eles falavam e eles falavam tanto de Furnas do Aécio e o que mais tinha lá era a turma do PT ganhando 27 mil 30 mil 80 mil morando no Rio de Janeiro às custas do cidadão e não vi ninguém defendendo agora não criticando bravamente então eu não consigo entender e os ministros não vão cometer esse equívoco mais não a vaca já foi para o brejo deputado Tadeu Leite pula dessa arca de Noé antes que você morra afogado com esse povo aí pula fora faz igual o ex-filiado do seu partido deputado Rodrigo Pacheco que desfiliou do PMDB que deve estar vindo para o meu partido estou dando para o senhor de primeira mão para você ver que eu estou um pouco mais bem informado que os próprios membros do partido mas tudo bem mas eu quero aqui dizer que o buraco já foi já comunicou o diretor deputado Cabal Júlio já foi comunicado eu quero aqui eu quero aqui apenas dizer o seguinte pula fora desse barco que esse barco vai afundar há muito tempo a oposição vem alertando esse governo deputado João Leite conseguiu chegar onde chegou dessa forma medíocre lamentável meia sala deputado Cabal Júlio ali de baixo ali ó do rolo principal ali ouvi cada palavra hoje contra o governador que eu fiquei até assustado eu chamei a assessoria falei gente grava lá porque não é possível que eu estou ouvindo isso caiu até um pedágua na hora acho que São Pedro ficou até tremendo lá em cima é praga do Pimentel porque eu falei gente não é possível partido que mais defendia os trabalhadores cadê o salário em dia nós estamos com três anos de governo não paga salário em dia não é possível pra que que está chamando prefeito no palácio lá agora é o cúmulo vendeu vai vender o palácio Tiradentes o governador é tão pequeno com todo o respeito que eu tenho pelo mesmo chega a ser pequeno por vaidade não despacha no palácio Tiradentes porque foi o outro governador que construiu está na hora deputado Né Quintão de acabar a classe política brasileira está desmoralizada é por isso ah não vou terminar aquela ponte não porque foi o outro que começou até porque essas obras todas para mostrar incoerência tudo que tudo que está inaugurando esse governo foi obra que começou no governo passado a não ser a caravana do blá 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 que vocês conhecem bem agora parou né porque o povo cansou o povo cansou o Ipseng gente cadê os vamos combinar o seguinte deputado João Magalhães eu vou propor uma emenda está aí está aí nós vamos propor uma emenda aqui projeto de vossa excelência no plenário vamos ver se eu vou ter o apoio de vossa excelência vossa excelência vão precisar do meu apoio acordo de líderes né pelo poder porque a matéria é divergente do que está lá escrito então agora nós vamos precisar divergente eles vão pedir vão precisar da minha assinatura vamos propor o seguinte que o governador deputado João Leite pegue todo o dinheiro que for destinado com a venda da Codemic que agora vai ter dois nomes né é tipo do PT para colocar mais gente nos dois lugares pode saber que vai ter um diretor salário cheio deputado Agostinho Patrúcio vossa excelência que não é igual camisa dessa do governo ó salários pompudos vai ter lá porque agora vai ter uma subsidiária pode saber gente pode saber vamos fazer o levantamento do portal transparência vão ver que vai ser algum afilhado político de alguém aí que vai ser nomeado lá vai colocar alguém lá quero até ver para fazer a composição para ampliar o leque de apoio ao governador na sua reeleição deputado João Magalhães eu sou igual o deputado Usain Bolt Ângelo tenho um pouquinho mais de experiência eu ainda tenho mais dois minutos então vossa excelência pode ficar tranquilo que eu vou cumprir uns dez minutos que vossa excelência mais um minuto dois minutos no meu relógio aqui era 17h32 quando eu comecei a fala então eu tenho até 17h42 um pouquinho de matemática eu aprendi fiz comum e aí deixa eu dizer a vossa excelência esse governo vai colocar algum alinhado político aí ó vai colocar para ganhar um salário pompudo salário pompudo para ampliar o leque e aí o que vai acontecer deputado João Leite aqui ó deputado João Leite já está até colocando aqui ó a coincidência vocês vão cair para trás parece que Deus colocou isso aqui na minha frente o conselho de administração da nova companhia terá dois mandatos primeiro de todos Paulo Moura Ramos quem que é esse braço direito de Fernando da Mata Pimental número dois Marco Antônio Castelo Branco ganhava 3 milhões na Uzemina segundo ele está precisando ampliar o salário dele terceiro nome Marco Antônio Vieira Leite todos aqui os senhores conhecem o homem da Segovia que libera o convênio da turma quarto Simara Inácio Meirelles quem que é nossa querida Simara muito ligada muito ligada ao doutor Murilo Valadares a presidente da Copasa olha a coincidência gente esse é o conselho de administração onde é que o salário é melhorzinho e não precisa bater ponto lá todo dia Adésio de Almeida Lima trabalhou na Semiga um tempinho a turma conhece bem outro Ronaldo Santos Sampaio esse eu vou descobrir logo logo quem que é quem tem um amigo meu aqui que é um cara um empresário qualificado Aguinaldo Diniz Filho da Certo Cachoeira e vou aqui dizer a remuneração vai poder dizer o seguinte seis milhões para serem partilhados seis milhões e quatrocentos por ano vai dar de média por ano para cada um setentinha dá para fazer uma boa viagem viu deputado Agustin Patrúcio final do ano para o Padigna por exemplo com as crianças então eu estou mostrando aqui para vocês que além de vender o patrimônio se eu fico vai ser um futuro deputado nós temos certeza que é um menino vai ser inteligente igual a vossa excelência e vai o Júnior está ali nós temos condições além além já vou encerrar deputado João além aí deputado João Magalhães nem sabia no seu parecer quer dizer já está criando a companhia e nós já chegamos é porque é isso é esse governo protocolou na junta comercial sem comunicar é fantástico esse governo mas o que eu quero dizer concluindo presidente que além de pagar os companheiros políticos além de pagar os companheiros políticos Cabo Júlio vossa excelência que defende a polícia militar e deputado Rogério Correio que defende o pessoal do Sindicato não vão deixar isso o pessoal já está recebendo um belo salário Castelo Branco já está nesse conselho deve estar no conselho da Codemique deve estar no conselho da CEMIC está no outro conselho não precisa está ganhando mais do que os deputados todos estourou o teto salarial então é o que eu estou dizendo não tem teto por isso eu teto não estou dizendo então ele mandou ver então eu acho que esse dinheiro aí dava para equipar ontem por exemplo deputado João Magalhães para concluir estava vendo a assinatura do Ministério Público Federal que meteu a mão no dinheiro que o Cabral juntamente com a turma do PT levou lá no Rio de Janeiro turma toda lá e ontem pegaram vão reformar 15 escolas então vão pegar esse dinheiro da Codemique deputado João Leite e vão aplicar no Ipseng e na Polícia Militar para não receber intervenção militar aqui daqui a pouco porque está tudo escoteado então vamos fazer isso aí nós vamos aprovar se for para gastar na saúde com o cidadão e com a segurança pública terá o nosso apoio então já fico aqui inclusive com o pleito de vossas excelências para estarem ao nosso lado nessa luta que é dos mineiros senhores foram eleitos para isso juraram aqui naquele plenário sagrado que iriam fazer cumprir a constituição então eu espero que vossa excelência façam o mesmo e eu encaminho favoravelmente ao requerimento do deputado sargento Rodrigues pela votação nominal do requerimento obrigado deputado eu assustei mas no parágrafo 5.3.2 que vossa excelência mencionou diz abre aspas fixar a remuneração global dos membros da administração da nova companhia em até 6.389.06572 centavos por ano a serem partilhados entre os administradores conforme determinação do conselho de administração exatamente eu disse que não é por mês não isso não é por conselho por ano pode ser para a administração da nova empresa não importa eu tenho certeza deputado eu tenho certeza deputado João Magalhães que ninguém vai ser conselheiro lá pelo amor a Minas Gerais não tenho certeza ainda mais conhecendo as pessoas que aí estão deputado não existe conselho para receber 68 mil reais por mês não por ano por ano é 6 milhões por ano que vai dar 68 mil dividido por 12 5 mil por mês mais ou menos o conselho fiscal tem outra remuneração presidente são quantos meses o conselho e tem o conselho fiscal que tem outra remuneração menor 71 mil por mês para cada um errado por ano só que o conselho fiscal é outra remuneração só quero fazer uma correção porque foi consignado que era 70 mil reais por mês por conselheiro o Rodrigues confirmou que era por mês em votação o requerimento para encaminhar já encaminhou já? já eu achei que era outro requerimento em votação requerimento para votação nominal dos requerimentos os senhores deputados que aprovam como se encontram aprovado aprovado é mais rápido para declaração de voto para declaração de voto a excelência tem 15 minutos declaração de voto ficará para o final da sessão vai ficará por quê? porque a sessão tem vários requerimentos então para para já vou andar para economia processual economia economia o governador metendo o pau no dinheiro do contribuinte você fala economia? artigo 254 parágrafo único a palavra para declaração de voto será concedida imediatamente após repetir votação ou em momento posterior da mesma fase da hora do dia a critério do presidente da assembleia ou da comissão requerimento sobre a mesa de autoria deputado sargento rodrigues deputado que subscreve a calça de comissão de pauta da presente comissão do projeto de lei 2728 2015 em votação para caminhar para caminhar a vossa excelência em 10 minutos só isso 1747 33 não 48 1747 39 está correndo está correndo para onde? está correndo quem vai correr daqui a pouco é o pimentel presidente vossa excelência conforme já percebeu aí nós não vamos aqui arredar o pé no nosso processo de obstrução o que nós estamos fazendo aqui presidente é nada mais do que tentar mostrar ao cidadão esclarecer ao cidadão o que está acontecendo com essa proposta da do governo do estado enrifar a 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 eu queria que a assessoria do bloco pudesse me fornecer aqui o documento eu quero ver quem são os integrantes os integrantes que receberão esta quantia ou seja primeiro ele paga 900 mil reais ou seja quase um milhão de reais para um escritório que foi contratado com sede no estado de São Paulo onde estão os nomes bom aqui presidente elegeu os membros do conselho de administração da nova companhia para um mandato mandato de dois anos o termo do artigo 20 do estatuto social da nova companhia Paulo de Moura Ramos deputado João Leite eu lembro demais desse moço o tal de Paulo 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 de Moura Ramos ele é conhecido nos bastidores da política como o homem da mala do Pimentel é o homem da mala é o homem que carrega o dinheiro desde quando Pimentel disputou a eleição para prefeito em Belo Horizonte é o homem que carregou o dinheiro para um lado e para o outro e continua carregando é o mesmo nome que aparece na operação acrônimo é o mesmo nome que aparece na operação acrônimo é o mesmo nome que agora está aqui e que depois da operação acrônimo passou a integrar como secretário de Pimentel ou seja Paulo Moura em nome de figura carimbada figura conhecida está aqui e aí deputado João Leite a nossa assessoria competente mais uma vez levantou a composição da empresa na junta comercial é isso que o Pimentel quer fazer olha aqui é as mesmas pessoas que o acompanharam lá dentro do BNDES que o acompanha há muito tempo e que do BNDES depois de uma série de práticas criminosas denunciadas pelo Ministério Federal e a Polícia Federal agora está aqui também integrando isso é uma vergonha é isso que o governo do PT faz em Minas Gerais é isso é isso aqui que quer fazer com a Codemig é mais o escândalo desse governo olha nossa preocupação enquanto deputado que aqui está preocupado com o povo de Minas Gerais é que o governo vai torrar uma empresa valiosíssima vai entregar para o capital financeiro inclusive aqueles discursos cadê o discurso do PT de capital financeiro de privatização de conta privatização até agora você não viu um A não tem um deputado do PT que fala alguma coisa estão absolutamente calados inertes não falam nada olha aqui enquanto no governo tucano como eles gostam de se referir o governo tucano estatizou eles vieram e privatizaram pelo menos o deputado João Leite já fez a leitura aqui dos nomes eu votei contra essa matéria em plenário eu vou deixar claro aqui que o deputado Duval Anjo saiu ali mais cedo bradando achando que ele ia conseguir enganar falando que o projeto visava pagamento de servidor público está aqui ele só não esperou para me fazer a leitura do artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal o artigo veda então o discurso de falar olha eu estou fatiando aqui a Codemig para fazer a sua alienação não sei se será colocado tomado o empréstimo e colocado ela como garantia ou se vai vender uma parte que é a parte mais preciosa da exploração do nióbio não sabemos o certo ainda o que eles vão fazer mas de uma coisa é certa nós sabemos que a melhor parte da empresa eles estão torrando e aquela hora já no finalzinho não dava tempo de eu fazer uma contextualização melhor eu dizia que eles tomaram 5 bilhões de depósitos judiciais do particular deram o calote depois vieram com a história que ia vender parte dos imóveis e depois passar para um terceiro lugar é como o cidadão tem um apartamento ele tem uma dívida X o apartamento vale 500 mil ele tem uma dívida de 50 mil ele pega o apartamento passa para o particular passa a pagar o aluguel o cidadão dá ele ali 80 mil reais ele paga a dívida pega os outros 30 torra e continua pagando aluguel para esse cidadão por mais 50 anos a grosso modo foi isso que eles fizeram com o projeto dos fundos imobiliários passaram 6 mil imóveis para o particular e o cidadão o trabalhador aquele que paga imposto todo dia que paga o ICMS da gasolina mais cara do país enquanto o estado de São Paulo está cobrando o litro de gasolina 3,60 3,50 3,40 aqui está 4,40 4,50 4,60 bom mas de onde saiu esse aumento o governador não aumenta imposto sem apoio de deputado da base não não aumenta não ele tem iniciativa ele manda o projeto para a assembleia e os deputados da base impuseram né em parceria com o governo com o governador goela abaixo o aumento do álcool da gasolina para o cidadão pagar bom mas se o aumento ficasse só nisso porque por isso que eu estou falando gente o governo PT é insaciável para torrar o dinheiro público para torrar 5 bilhões de depósitos reais os projetos do fundo imobiliário que foi transformado em lei que as tratoraram aumenta os impostos Pimentel deu uma entrevista está aqui o vídeo dele está aqui aqui no meu celular durante a campanha porque se aumentar o ICMS da energia elétrica vai tirar as empresas daqui vai espantar daqui os empregos os empresários primeiro projeto que manda para a Assembleia ele aumentou de 18 para 25% ou seja mais de um terço do percentual do ICMS ele aumentou na energia elétrica depois aumentou por decreto 180 produtos de 12 para 18% do ICMS dentre esses produtos material de construção que a diferença entre o pobre e o rico no saco de cimento é a localização do imóvel então o cidadão mais pobre passou a pagar de 12 para 18% do valor do ICMS no saco de cimento por causa de Pimentel o remédio que o cidadão mais humilde e o idoso precisa muito criança ele aumentou de 12 para 18% a liga do ICMS dos remédios o material escolar 180 produtos mais outra carga para o cidadão aí depois novamente na gasolina no álcool gente o pacote de maldade do governo Pimentel é assim é de saltar os olhos agora está querendo vender aquilo de mais precioso olha eu estou de saída do PDT por questões internas por divergências internas não tive aqui o apoio daqueles que defenderam a candidatura própria até morreram o PDT e quando a candidatura própria pularam fora do barco aqueles militantes aguerridos mesmo aqueles aqueles realmente que vestem a bandeira do partido aqueles defenderam a candidatura própria o PDT a nível nacional não defende a venda da Eletrobras por quê? sabe que aquilo lá é um ativo do povo brasileiro mas e aqui? e aqui? a Codemig não é um ativo? é aquilo que o povo de Minas Gerais tem de mais precioso acho que o Pimentel não entendeu até hoje governador prefeito são síndicos não são dono donos da coisa pública o prefeito o prefeito ele é o síndico da cidade quando a gente elege o síndico ali no condomínio de apartamentos que a gente tem não é ele que vai organizar a água a luz o pagamento da limpeza urbana lá o serviço como é que está um prédio se está caindo se precisa reparo se é limpeza da piscina da área de lazer como é que está o prefeito é o síndico da cidade o governador é síndico do estado só que o governador acha que ele é dono do estado governador Fernando Pimentel o senhor não é dono quem é dono da coisa pública é o cidadão que paga imposto todo dia é o cidadão que paga imposto todo dia esse sim esse aqui é dono mas ele vai vender ao arrepio da lei mas é bom que o cidadão mineiro que esteja nos assistindo nesse momento estão fazendo isso aqui conclui deputado com emendas frankstein presidente emendas frankstein pegaram o projeto do deputado antônio jorge que trata de OSCIP um belíssimo projeto e enfiaram três artigos aqui lá na página 44 do parecer apresentado pelo deputado João Magalhães com três artigos ele está fazendo o fatiamento daquilo que tem de melhor na Codemig e agora para nossa surpresa estava olhando e compulsando os documentos Paulo Moura escalado de primeira mão vai fazer par do conselho mais um castzinho mais um dinheirinho né que para esses não falta o dinheiro para o servidor público falta o servidor público desse governo está penando engraçado deputado João Leite deputado Gustavo Correia logo no início do governo Pimentel eu fui para a tribuna várias vezes e falei assim se esse governo der 50% de reajuste 50% do que o Anastasia deu para os servidores públicos da segurança eu vou vir aqui falar bem dele o resto do mandato ele não só tem três anos que não faz a reposição como tem dois anos que ele está parcelando o salário dos servidores maldade crueldade com servidores públicos não para continua Paulo Moura deputado Paulo Moura o homem da mala de Pimentel mais uma vez vai embolsar uns trocadinhos no conselho da nova empresa que vai ser criada declaração de voto presidente não ah é tudo bem então encaminhamento do outro para encaminhar presidente para encaminhar para encaminhar tem você essa palavra eu vou aproveitar minha amiga de Lenópolis está ali vou começar transmitindo a vocês meus caros senhores deputados que estão presentes nessa comissão que na manhã de hoje o ministro Herman Benjamin do STJ determinou que no prazo de 15 dias o governador do estado se manifeste sobre as acusações da procuradoria da república sobre a operação acrônimo e disse que que essa questão só atrasou porque o governador mobilizou a sua base aqui que dizia que precisava de autorização dessa casa e a oposição sempre disse que não precisava e depois o supremo tribunal federal de Lenópolis comprovou mais uma vez que os deputados da oposição estavam certos segundo assunto que me traz aqui deputado daqui então e lamento que o deputado Duval Anjo não está aqui hoje não está aqui nesse momento deputado Duval Anjo deu várias entrevistas hoje querendo dizer que o então governador Aécio Neves que privatizou privatizou a Codemic eu já li aqui e não consigo entender mesmo ou eu sou muito burro ou a minha visão é bem diferente do deputado Duval Anjo famoso Usain Bolt artigo terceiro parágrafo primeiro da lei 18.375 barra 2008 de autoria do governador Aécio Neves aonde o mesmo parágrafo primeiro poderão ser sócios ou cotistas da Codemic as entidades da administração indireta do Estado da União do município desde que o Estado ainda mantém seu poder no mínimo 51% das cotas e os senhores que foram pegos de surpresa agora quando nós apresentamos aqui já inclusive a ata da reunião que criou a Codeng e a Codemig coloca aqui no item 2 conversão da companhia em sociedade economista item 7 deputado André Quintão vossa excelência que sempre foi contrária a este tipo de coisas converter a companhia em sociedade de economia mista conforme autorizados nos termos da lei estadual de 3 de janeiro 2008 prestem atenção senhores sendo admitida a participação de acionistas privados no capital da companhia isto para mim que é privatizar você está aceitando acionistas privados quem está privatizando a Codemig é o senhor Fernando da Mata Pimentel que tem 15 dias para se manifestar nos autos da operação acrônica sobre desvio e achaque ao presidente da Caoa eu não consigo acreditar que os senhores vão cometer este crime contra o patrimônio dos mineiros eu queria saber se os senhores vão conseguir dormir tranquilo gente não é possível os senhores ajudaram ao governador meter a mão rapar o tacho como diz o deputado Sávio Souza Cruz rapar o tacho do dinheiro dos depósitos judiciais o dinheiro dos depósitos judiciais depois o governador falou durante toda a campanha eleitoral que os impostos de Minas eram dos mais caros o que é que ele fez? aumentou os impostos dos meus amigos e minhas amigas eu não consigo entender não consigo entender de coração o que é que se passa o que é que se passa na cabeça deste governador e dos seus aliados um outro problema deputado João Leite eu fiz uma leitura rápida aqui da composição do conselho de administração o conselho fiscal é composto não sei nem se é mulher ou homem brasileiro Dani Andrei Seco deve ser parente da Débora Seco não é homem que está aqui brasileiro divorciado bacharel em física senhor Epaminondas Bittencourt Neto terceiro senhor Fábio José Alves Garrido esse é filósofo às vezes é amigo do deputado do Val Ângelo também senhor Edson Moura Soares deve ser parente do Paulo Moura não é? PT gosta de colocar sempre 40 senhora Carina Angélica Brito Heider Francisco Eduardo Moreira e o mais engraçado meus senhores e minhas senhoras que os senhores não sabem é que basicamente basicamente ou na sua quase totalidade a Codemig vai ter os mesmos conselheiros do fiscal e do conselho de administração da nova companhia que será denominada Codemge os mesmos e aí deputado João Magalhães o conselho fiscal tem remuneração menor mas aqui está dando mais ou menos na média em vez de dar 68 mil por mês para todo o conselho está dando um pouco menos porque aqui está dando 56 ou 6 também não é tão muito ruim não então eu estou aqui extremamente estarecido porque a distribuição anual do conselho de administração é uma farra eu não aguento mais esse negócio de conselho não é impressionante deputado Cabo Júlio e os senhores não podem votar favoravelmente a isso não é possível não é possível e eu não consigo entender deputado deputado Agostinho Patrus um homem que um homem com a visão empresarial que tem que tem ali um beijo da sua família um espírito público inveterado deputado Agostinho Patrus sempre ao lado dos mais carentes dos mais necessitados prova disso que nos governos passados ele estava ao nosso lado porque acreditava que secretário de turismo e desenvolvimento social turismo de Minas hoje graças a Deus nós devemos os avanços ao deputado Agostinho Patrus filhos e esses avanços só foram possíveis porque os governantes daquele momento quer dizer o senador Aécio e hoje atual o senador Anastasia permitiram que ele fizesse o belo trabalho que fez então o que eu quero aqui dizer deputado sargento Rodrigues aqui tem levantado com uma certa veemência que tem sido até cansativo para alguns que foi a emenda no Frankenstein já falei deputado André Quintão vossa excelência eu quero que seja o primeiro juntamente com outros tantos a pegar a assinatura dos parlamentares tornando sem efeito esse projeto deputado Tadeu Martins porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas entendeu e eu espero que aqueles que assinaram o primeiro projeto assinem o segundo também eu não assinei porque nesse aspecto eu sou bem realista eu não tenho contra nada Frankenstein não mas tem hora que o governo faz e aí fazer o que tem que aceitar depois reclama mas tudo bem faz parte mas eu quero aqui dizer os senhores se quiserem o meu aval para poder votar esse projeto a não ser que a casa que tem sido tão mirabolante mas a assessoria da casa é competente e não vai permitir isso não que a matéria não tem absolutamente nada com nada e para que isso ocorra precisa do acordo de líderes e aí deputado Tadeu Martins Leite se não tiver este acordo com a minha assinatura nós não vamos colocar lá não vou colocar desde que seja apresentada Edilene Lopes já disse aí eu voto porque é bom para Minas que todo o dinheiro arrecadado com a participação de acionistas privados privatização que o deputado Valões falou que não está tendo então eu já estou sendo até generoso com eles se for algum ente da administração direta tudo bem aí eu não vou nem exigir que faça isso mas todos os acionistas todos os acionistas privados que alocarem recursos nessa empresa Codemic deputado João Magalhães seja destinado para a área de saúde especificamente para o Ipseng e para a construção de hospitais regionais e para equipamento da polícia militar deputado e o deputado Cabo Júlio que é um defensor com vossa excelência da polícia militar vai estar ao meu lado nessa emenda porque eu estou começando a ficar com medo aqui também da intervenção militar aqui que a polícia está são sucateada e ontem tive notícia deputado deputado sargento Rodrigues que o ex-comandante da polícia militar coronel Bianchini que tem um grande apreço pelo mesmo já está em campanha pesada para deputado federal estava visitando minhas bases ontem ah isso eu não sei não aí eu não sei deputado João não posso falar porque eu não tenho o conselho mas mas eu eu lamento lamento mesmo que os senhores vão cometer esse crime contra o patrimônio de Minas Gerais o bem mais sagrado que nós temos no estado deputado André Quintão o nióbio da mineração hein deputado Agostinho Batu os PV PV que aí levanta a bandeira contra a mineração testemunha do bem não vossa excelência é conta mineral mas vossa excelência transporta veículos da FIT automóveis que é uma das grandes usuárias de minério do nosso país ah vossa excelência as peças que vossa excelência transporta hein eu não vou aqui entrar no lado pessoal de vossa excelência porque eu não gosto dessas coisas mas concluo deputado já vou concluir já concluo vou dizer que eu vou vou lutar até o fim até o fim para que os senhores amanhã para que os senhores amanhã não cometam esse crime para concluir já presidente na manhã de hoje nós tivemos uma discussão sobre dessa matéria no bloco de oposição e depois deputado Tadeu Leite o assunto desvirtuou para a sucessão e me causou deputado João Magalhães uma estranheza que eu nunca vi tanta gente preocupada eu nem acredito que o bloco apoiou o que me atreu vai? não isso graças a Deus não nós temos juízo eu nunca vi tanta gente desajuíza é mais fácil deputado João Magalhães só para concluir mais fácil alguns que hoje apoiam abandonar viu? então já vou concluir mas eu nunca vi tanta gente preocupada em sua sobrevivência pensando no resultado eleitoral vai ser uma troca a troca de partido que eu estou impressionado estou chocado deputado André Quintão como eu sempre fez a vida política dele pelo mesmo partido mantém a sua coerência admiro por isso da mesma forma que tem essa postura também jamais vou sair do meu partido e diz o seguinte para ganhar a eleição para perder eu vou continuar no meu se for a vontade dos mineiros votem em mim se não for foi porque os mineiros mandaram eu embora para minha casa e cuidaram da minha vida mas eu quero aqui dizer o seguinte mas eu vou dormir tranquilo todas as noites sabendo que eu não cometi este crime de entregar para a iniciativa privada o maior patrimônio dos mineiros a preço de banana obrigado deputado em votação requerimento retirada de pauta o deputado João Magalhães vota não deputado Cabo Júlio vota não deputado Sargento Rodrigues vota sim deputado Tadeu Martins Leite vota não deputado Gustavo Correia sim requerimento foi rejeitado voto sim em discussão em discussão o parecer espera aí em discussão o parecer aí os outros requerimentos vai dizer agora eu tenho que abrir discussão do parecer em discussão o parecer já presidente para mim para mim colocar em discussão em votação o adiamento de discussão do projeto tem que colocar em votação em discussão o parecer requerimento sobre a mesa de autoria deputado Sargento Rodrigues deputado que subscreve que é excelente o adiamento da discussão do projeto de lei 2728 2015 também de autoria deputado Sargento Rodrigues deputado que subscreve que é excelente a votação nominal para o requerimento de adiamento de discussão do projeto de lei 2728 2015 em discussão o requerimento de votação nominal para em votação o requerimento para votação nominal para o requerimento de adiamento para encarar a matéria conselho vossa excelência a palavra por 10 minutos presidente eu gostaria mais uma vez de enfatizar que a importância que nós estamos votando deputado Gustavo Corrêa quando vossa excelência fazia aí algumas observações a nossa competente assessoria do bloco foi buscar mais informações sobre a Codemig e somos aliados do Pimentel que fazem participa de uma reunião por mês uma reunião por mês e embolsam uma cifra enorme e aqui Marco Antônio Soares de Cunha Castelo Branco Virgílio Guimarães de Paula Rogério Nério de Siqueira Silva Rodrigo Moura Paulo de Moura Ramos de novo de novo Milton Reis Milton Reis também Maurício de Freitas Teixeira Campos José Ferreira Leal José Afonso Bicário o secretário da Fazenda Eduardo Lopes Silva Serrano Eduardo Lopes Silva Serrano é o moço que também está junto e aqui vai aparecer nas figuras aqui o doutor Sabino nos relatou aqui que aqui tem uma média de 7.500 para esses de injetor para participar 7.500 por mês de uma reunião mas para os demais que são aqui da direção nível superior gerência a média a média viu presidente é outra é bem mais expressiva média de salário de outubro 23.799 média de novembro 23.258 média de dezembro 33.937 o último trimestre do ano de 2017 média média de jetom para participar da direção dessas empresas agora eu disse mais cedo lá da tribuna deputado João Leite e disse ontem e disse ontem aqui fazendo a discussão que infelizmente querida conselho fiscal mais chefe da publicidade de minas vira réu em ação de improbidade mais um o chefe da superintendência central de publicidade do governo de minas Epaminondas Bittencourt Neto virou réu em mais um processo na justiça menina por improbidade administrativa envolvendo fracionamento de licitação mas fracionamento me lembra o que é o que nós estamos fazendo aqui né é que o Pimentel quer fazer o que é com o treinar fatiar separar a parte que é a parte melhor a chamada a parte do Niobe então esse moço aqui também faz parte dos conselhos e gosta de receber o cacau agora o mais interessante é que hoje mais cedo eu disse o seguinte vou repetir aqueles que não completaram com dinheiro público durante a gestão de Pimentel à frente do BNDES e que surrupiaram através recebendo propina da Odebrecht da Caoa né e de tantas outras agora a revista época traz essa matéria agora nesse momento é a mesma turma que está hoje no governo Eduardo Serrano Otílio Prado Elvesse Bagalhães agora está aqui ó esse impresso é da agora olha aqui 28 do 2 atualizado às 6 horas ministro do STJ manda o Pimentel mais 8 se manifestar em 15 dias sobre denúncia e o ministro Hermann Benjamin do Superior Tribunal de Justiça determinou a notificação do governador de Minas Gerais Fernando Pimentel e demais para aqueles e demais para que eles conteste em um prazo de 15 dias a denúncia da Procuradoria Geral da República derivada da operação acrônica da Polícia Federal o petista foi acusado pelo Ministério Público Federal sou eu não viu é o Ministério Público Federal de solicitar e receber propina de 2 milhões da montadora de veículos de caoa essa é uma a operação acrônica quem não conhece não sabe são 5 inquéritos são 5 isso aqui é mais um mais uma que Pimentel está recebendo lá gente e aqui lapidando o patrimônio público entregando para o setor privado esse superintendente que nós acabamos de noticiar aqui Paminondas Bittencourt superintendente de publicidade do governo de Minas foi exonerado foi do governo de Minas foi exonerado em 2015 durante seus 6 primeiros meios de governo Pimentel manteve no cargo superintendente da central de publicidade do governo do estado um homem que responde a 40 processos na justiça e tem pelo menos uma condenação em segunda instância de quando era secretário de comunicação em Nova Lima agora vai para o conselho fiscal da nova empresa da nova companhia que estão fatiando olha condenado em segunda instância sem deputado João Leite é condenação de segunda instância por órgão colegiado segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal eles não estão dando colher de chá não estão mandando cumprir a sentença né tá aí o Lula todo enrolado com a condenação do TRF4 12 anos e um mês e daqui a pouco encerra o prazo do recurso dos embargos declaratório não tem mais o que esclarecer não tem mais obscuridade na sentença já clareou já falou o que que era é isso mesmo é 12 anos no seu lombo e pode cumprir daqui a pouco então esse que é o perigo além da inegibilidade a luz da da ficha limpa eles não sabem o que que eles estão mais preocupados se ele não é candidato ou se ele vai para a cadeia mas o plano o plano já tem plano A plano B C D né tem o plano até o D viu João plano D é o plano do desespero não é que tem outro plano é o plano dos desesperados né então a turma que já está condenada em segunda instância a nível TRF já vai preparando o lombo que é o caso do Lula então presidente me preocupa olha aqui mais uma pessoa que vai para esse conselho dessa nova empresa o cidadão que está nos assistindo ele ia perguntar assim mas por que os deputados estão insistindo tanto em obstruir esse projeto para quem está nos assistindo esse projeto é um projeto de iniciativa do deputado Antônio Jorge é um belíssimo projeto belíssimo projeto que trata de OSCIP que é essas organizações que realmente costumam fazer belíssimos trabalhos inclusive ocupando o lugar do próprio poder público fazendo um belíssimo trabalho então deputado Antônio Jorge Bruções esse projeto o que que o Pimentel fez ele mandou duas emendas frankstein e aqui foi acatada pelo relator deputado presidente da comissão deputado João Magalhães emendas completamente diferentes o deputado Gustavo Corrêa trouxe aqui uma informação ah não porque essa emenda não é não ela é frankstein demais e é isso que me causou extrema resistência esse projeto é algo assim absurdo o projeto trata de OSCIP está aqui o projeto né olha aqui de autoria de autoria do deputado Antônio Jorge a proposição IMPIC dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado sem fim lucrativo como organização social de saúde no âmbito do estado então algo muito bom para o conjunto da sociedade e para as pessoas que lidam com isso aqui é será uma lei muito boa para essas pessoas o que o governador fez mandou na calada da noite ao arrepio da lei do processo legislativo mandou três artigos em duas emendas aqui e o relator colocou é uma aberração é do ponto de vista jurídico algo esdruxo lá no congresso eles chamam de jabuti o deputado João Magalhães sabe muito bem porque ele exerceu cinco mandatos de deputado federal e ele sabe como é que funciona o jabuti aqui nós não chamamos de jabuti não aqui nós chamamos de emenda frankstein então é algo inadmissível é algo que nós não podemos admitir do ponto de vista jurídico e como deputado que conhece um pouco do regimento deputado que tem uma noção de direito constitucional que conhece um pouco do processo legislativo nós não podemos deixar isso sob o aspecto formal é uma aberração jurídica enorme é muito grotesca a forma de enfiar essas emendas frankstein sob o aspecto do mérito aí é pior porque olha aqui estão fatiando as empresas e estão botando os lobos para tomar conta do galinheiro então toma os amigos os amigos de de pimentel é que estão sendo nomeados na direção dessa empresa para tomar conta no conselho para receber lá os jetons valiosíssimos para ir lá uma vez por mês ficar lá uma hora e assinar uma ata de reunião gente é algo vergonhoso entregar para essa turma isso que é do povo mineiro eu já disse e vou repetir o patrimônio público viu e damares ele não é do governador governador é síndico prefeito da cidade é um síndico concordo deputado mas já sem senhor ah sem senhor então então o governador é síndico do estado ele está lá pelo voto para governar para administrar ele não é dono ele não pode pegar uma empresa tão valiosa que pertence ao povo de minas gerais e entregar para os para o capital especulativo cadê o discurso do PT capital especulativo sumiu desapareceram escafederam volta PT volta o PT das origens do partido que defendia trabalhadores que trabalhador servidor público está morrendo a míngua três anos sem reposição da perda inflacionária 21.1 segundo o IPCA de perda de inflação durante esse governo desde 2015 dois anos de parcelamento até quatro parcelas ele chegou a parcelar o salário e legou aí hein ei PT cadê o PT cadê o partido dos trabalhadores e o pior que não há como contestar a nossa fala a nossa fala não sequer pode ser contestada porque é verdade estão aqui a base do governo para ajudar o governo a torrar o patrimônio que é do povo mineiro para encaminhamento deputado Gustavo Corrêa caro presidente eu vou ser breve aqui nas minhas falas até porque eu tenho um compromisso agora às 18 horas e 30 minutos que eu não posso deixar de comparecer mas uma das coisas que causa estranheza neste projeto é exatamente alguns imóveis que ficarão com a nova companhia e outros que ficarão com a Codemic um desses imóveis deputado Gustavo Patrus que vossa excelência conhece muito bem que foi secretário de turismo e coincidentemente casou naquele local foi a Expo Minas e olha a coincidência semana passada deputado Tadeu Martins Leite ex-presidente Lula ex-presidente Lula teve na Expo Minas fazendo um evento político foi na Expo Minas fazendo um evento político gente eles já estavam prevendo que ali era um bem privado né olha o crime que cometeram olha o crime que cometeram e o crime eleitoral cadê o deputado Valões que sabe tudo propaganda extemporânea um crime propaganda em local público outro crime e cadê cadê deputado Agostinho Patrus a turma que defende os trabalhadores que defende todo mundo aí deputado Sargento Rodrigues partido partido dos trabalhadores que está aí apertado ao contrário do que eu penso tá deputado João Magalhães eu não consigo vislumbrar o ex-presidente Lula preso não tá ao contrário de grande parte da população brasileira não estou vendo essa essa cena na minha frente não inelegível eu acho que o mesmo vai ficar que a lei tem que valer para todos então o PT estava trabalhando com tal de plano B plano B era o senhor Jacques Wagner que foi acusado de desviar deputado João Magalhães foi acusado de desviar não sei quantos milhões eu sei que é mais do que o Geddel não sei quantos milhões na reforma da Fonte Nova na reforma da Fonte Nova graças a Deus deputado Cabo Júlio fui secretário de esportes também e em parte cuidei da reforma do Mineirão não tive problema nenhum com a justiça graças a Deus não sei se foi uma mexidinha do Partido dos Trabalhadores tentaram me incluir no problema do Independência que começou com Lula e que a obra começou tão logo eu já era secretário já tinha deixado ser secretário tentaram me incluir lá no rol dos possíveis que cometeram em crimes possíveis autores mas graças a Deus a justiça me excluiu e ficou comprovado que eu não tinha nenhum documento nada que eu assinasse em meu nome deputado Sargento Rodrigues então durmo tranquilo mas eu PT estava com o plano B do senhor Jacques Wagner foi governador da Bahia estado maravilhoso vizinho nosso aqui deputado João Magalhães gosto muito da Bahia até porque minha avó é baiana minha bisavó aliás porque minha avó é de Montes Claros viu deputado Tadeu Leite você já sabe disso muito bem e aí foi colega do ministro Fernando Pimentel era o homem forte da Dilma o homem forte da Dilma Jacques Wagner mas aí o Jacques Wagner deputado João Magalhães teve uma busca e apreensão na sua casa não encontraram dinheiro não mas encontraram 15 relógios deputado João Leite 15 relógios e o melhor foi a definição do senhor Jacques Wagner hoje dos relógios que eram todos falsificados que ele gosta de relógio e ele vai na China e comprou esses relógios só que ele esqueceu que ele cometeu outro crime contra a banca e incentivar a falsificação deputado André Quintão imagina um ex-governador da Bahia chegar ao ponto de dar uma entrevista e dizer que é apaixonado com relógio deputado Vazelli Miranda também é mas eu tenho certeza que os deles não são falsificados não são compradores na China mas o Jacques Wagner disse que os deles são chineses e olha a outra coincidência deputado André Quintão você sabe que foram os chineses deputado João Magalhães você sabe deputado Tadeu Leite deputado João Magalhães deputado Agostinho Patrus deputado André Quintão deputado Cabo Júlio o grupo Moreira Salles que é o dono da maior acionista do Nióbio de Araxá vendeu 30% da sua participação para um grupo chinês olha a coincidência e o mercado está falando agora que os chineses é que vão comprar essa outra participação olha a coincidência eles já tem 30% hoje lá que era dos Moreira Salles e outra coisa meu caro amigo Alenco sabe quanto que os chineses vão pagar nos 30% isso aí eu estou dizendo está declarado 5 bilhões 5 bilhões de dólares 5 bilhões de dólares dá mais ou menos aí uns 15 bi por baixo 30% nós vamos vender quase que os mesmos 30 porque nós somos 25 por 4 bi de real vocês vão deixar isso gente nós tivemos audiência pública aqui perguntamos perguntamos ao senhor Marco Antônio Castelo Branco perguntamos ao Marco Antônio qual que era a avaliação da Codemigre ele não sabia nada e no dia ele ainda fez uma exploração bonita aqui eu quero ver se vai cumprir tudo que ele falou que estava mexendo na toda nomenclatura da Codemigre que tem todo um processo que a empresa estava no grau 4 da CVM e aquele dia eu discuti com ele isso longamente que a operação precisa da contratação do banco ele está contratando a escritória de advocacia não é banco não não fez nenhum movimento para contratar um banco para auxiliar nesse investimento então eu imagino meu caro amigo presidente João Magalhães que os senhores não podem permitir isso eu quero ver deputado sargento Rodrigues você imagina você imagina primeiro eu quero saber quem pagou o Expo Minas porque o PT fala que está sem dinheiro quem pagou o Expo Minas ele lá não é barato deputado Agostinho Patrú sabe disso aluguel lá é caro caro muito caro ali não é para qualquer um não a MM não consegue fazer um evento lá não mas o Lula consegue mas eu quero saber o seguinte quem pagou esse evento eu já vou fazer essa solicitação na lei de informação a Codemigre não me responde nada que eu peça engraçado é isso quem pagou esse evento já que o PT está sem dinheiro segundo lugar estou ajudando até o PT viu deputado André Quintão porque se tivesse vendido já a Codemigre igual vocês estão querendo aqui eu duvido que o sócio privado ia deixar fazer a festa lá não deputado João Lito mas é o seguinte aonde que o presidente Lula hoje chega é pessoa não grata então possivelmente o investidor ia ter medo porque ele falasse aqui vai ficar rotulado como a casa do Lula igual no Brasil todo eu estava lá no show do Phil Collins deputado André Quintão belo show diga as passagens viu 67 anos um show de rock'n'roll fantástico igual os governos fantástico não o que eu quero dizer e a saúde dele está pior do que a saúde financeira do Estado não a saúde financeira do Estado está pior do que a dele aliás o que eu quero mostrar que o Brasil inteiro estavam lá assim na mancheta dos jornais todos mancheta dos jornais todos ex-presidente Lula vai a Minas e diz que vai e diz que vai defender a sua candidatura até o fim porque o povo está crucificando ele de forma equivocada imagina se eu fosse proprietário da Expo Minas eu ia achar ruim demais isso porque é um homem que não respeita as leis brasileiras e estou lembrando aqui um tanto de deputados inclusive o deputado Valanche que lei é para ser cumprida lei é para ser cumprida então eu volto a dizer eu não consigo acreditar nisso que nós estamos fazendo aqui não consigo acreditar mesmo que nós vamos pegar esse patrimônio nosso que vale ouro que vale ouro e entregar de mão bandeja para os chineses os mesmos chineses aí ó acabei de fazer outra ligação o reloginho que o senhor Jacques Wagner comprou vai comprar com o niob agora nosso aqui ó porque os chineses vão pegar o minério vão falsificar e fazer o relógio não está explicado agora porque o PT está fazendo essa venda para produzir muito relógio falsificado para o Jacques Wagner comprar tudo e trazer para a Bahia eu quero aqui deputado Agostinho Patrus não é justo com vossa excelência que casou lá desprendeu recursos fez uma festa maravilhosa eu lembro daquela festa como se fosse hoje primeiro casamento do deputado Agostinho Patrus fenômeno de festa na Expo Minas não gente já ó desculpa então deputado Agostinho Patrus mas a nossa amizade extrapola os áreas políticos de família antiga e aí e aí eu quero dizer aos senhores o seguinte não vamos deixar o Pimentel fazer isso não eu já vou concluir deputado João Magalhães e estou me retirando igual falei aqui anteriormente peço desculpa aos deputados Sargento Rodrigues eu tenho um compromisso pessoal que já está agendado há alguns dias que eu não posso cancelar então eu agradeço mais uma vez aos senhores o deputado João Magalhães João Leite estará aqui defendendo os interesses de Minas mas como diz aqui um amigo meu diferentemente daquele que deixa o como é que é o rato tomar conta o gato tomar conta do galinheiro senhor Epaminondas que eu não conheço a raposa senhor Epaminondas que ficou seis meses no governo foi exonerado por causa de improbidade administrativa na publicidade é sem publicidade PT gosta de uma publicidade impressionante deputado Sábio Sousa Cruz se falava das publicidades passadas agora esqueceu publicidade desse governo então eu agradeço a todos e peço desculpa viu e vou pedir presidente na tramitação desse projeto que todos os deputados mantenham a sua linha de coerência quem é contra Frankenstein não pode votar e quem é a favor de contra privatização também não pode votar muito obrigado obrigado deputado em votação o requerimento vai encaminhar em votação vai encaminhar já encaminhou deputado não ele eu não quero ainda são dois assim que retirar a vossa excelência pode encaminhar em votação o requerimento para votação nominal para adiamento e discussão do PL 27 e 28 os senhores deputados que a própria maneiras como se encontram aprovado o requerimento requerimento sobre a mesa o deputado que se subscreve requer a vossa excelência dos segmentos ambientais adiamento e discussão do projeto de lei 27 e 28 de 2015 de autoria deputada de gente Rodrigues para discutir a matéria conceda a palavra ao deputado João Leite para discutir por quanto tempo senhor presidente para encaminhar muito bem muito obrigado senhor presidente fiquei aguardando aqui não arredo o pé talvez até pela minha formação eu tenho que vigiar o tempo todo e lamentavelmente esse é um tempo de vigília permanente na Assembleia Legislativa o desespero do governo do PT de Fernando Pimentel infelizmente nos obriga a uma vigilância permanente na Assembleia Legislativa deputado sargento Rodrigues fez um levantamento dos malfeitos desse governo especialmente fez um levantamento dos malfeitos desse governo em relação a população de Minas Gerais os depósitos judiciais retirados da alimentação do órfão da viúva da mulher que foi abandonada e nós vimos a tragédia que foi isso em Minas Gerais quando essas pessoas chegavam ao Banco do Brasil a rede bancária para resgatar o dinheiro do filho que foi abandonado pelo pai da mulher que foi abandonada pelo marido e o governo tinha metido a mão nesse dinheiro nós vimos isso esse dinheiro não retornou lá onde deveria estar para compor o fundo dos depósitos judiciais nós vamos viver isso em Minas Gerais permanentemente deputado sargento Rodrigues nós vamos ver aquela pessoa que recorre a justiça para receber o seu direito nós vamos acompanhar no estado de Minas Gerais essas pessoas recorrerem ao judiciário e o dinheiro não estará lá depositado esse governo fez isso lamentavelmente com apoio da sua base na Assembleia Legislativa é muito triste vermos isso vermos isso acontecer com as pessoas mais carentes do estado de Minas Gerais é o órfão é a mulher abandonada é a viúva que o estado lançou mão desse dinheiro onde está esse dinheiro esse dinheiro foi investido em que nós não sabemos não tem como retornar esse dinheiro foi perdido e agora essa manobra que o governo faz e lamentavelmente já estamos sentindo com apoio da sua base essa base que apoia o governo e está abandonando a população de Minas Gerais essa base que aprovou o aumento dos impostos de combustível no estado de Minas Gerais fazendo com que Minas Gerais cobre o maior imposto sobre combustível do país essa base vem aprovando esses mal feitos desse governo contra a população de Minas Gerais é lamentável vermos essa situação e agora pasmem senhores deputados telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham pelo estado o seu patrimônio o patrimônio da população de Minas Gerais está sendo entregue por este governo depois de vender o nióbio que pertence ao povo de Minas Gerais e repito Minas Gerais tem o Brasil tem hoje mais de 90% do nióbio que é vendido no mundo Minas Gerais tem 80% ano passado foi 18% a alta do valor do nióbio a exportação do nióbio cresceu 110% nós vamos entregar para os chineses os chineses terão este terão este bem esse patrimônio do povo de Minas Gerais foi muito interessante deputado Gustavo Correia levantar aqui os valores da venda que o grupo do Unibanco vendeu 30% da sua participação vendeu por 5 bilhões de dólares a participação do grupo do Unibanco na exploração na exploração do minério a CBMM vendeu por 5 bilhões de dólares e agora esse governo quer vender por 4 bi os seus 30% é um escândalo todos nós da Assembleia Legislativa responderemos porque isso se trata de lesa Minas Gerais Minas Gerais está sendo lesada por este governo a população de Minas Gerais está sendo lesada por este governo é lamentável e o mais lamentável é o atropelo é o atropelo dessa situação ora apresentar emendas em segundo turno eu aprendi isso aqui nos meus 6 mandatos especialmente aprendi com o PT isso é um absurdo apresentar uma emenda era em primeiro turno transformando aquele projeto num projeto Frankstein eu aprendi essa linguagem toda aqui na Assembleia Legislativa aprendi também que lamentavelmente o projeto de lei do nosso colega deputado Antônio Jorge que tinha uma iniciativa das mais nobres se transformou no hospedeiro repito hospedeiro é aquele animal que recebe bactéria recebe fungo recebe parasitas o projeto do deputado Antônio Jorge se transformou no hospedeiro o governo e a base do governo estão usando este projeto para receber uma infecção que vai ser a venda do melhor ativo que Minas Gerais tem a sua mina de nióbio será entregue para os chineses os chineses tomarão conta deste ativo que pertence ao povo mineiro é lamentável o que está acontecendo eu espero que meus colegas que fazem parte da base de sustentação do governo e que tem muito juízo e são muito preparados usem este juízo tem juízo mas não estão usando estão entregando patrimônio do povo mineiro para o particular mas o mais grave é o seguinte gente eu quero que fique consignado isso a mina de nióbio de araxá que dá todo esse lucro para o estado de Minas Gerais professor Heleno ela ainda tem mais 200 anos de exploração vou repetir para nos envergonhar a todos a mina que está sendo entregue pelo governo de Minas com apoio da base de governo ela tem mais 200 anos de exploração 200 anos de lucro para a população se não pensamos em nós pensemos nos nossos netos bisnetos naqueles que poderão usufruir desse bem no estado de Minas Gerais esse governo venderá para os chineses e depois acabou não tem mais nada os chineses receberão o lucro e Minas Gerais não terá mais nada o governo está entregando as joias da coroa está entregando tudo o governo do PT é um governo privatista essa é a privataria petista porque a privataria petista está vendendo um ativo que recentemente foi vendido por 5 bilhões de dólares está vendendo por 4 bilhões de reais qual que é a explicação para isso não há explicação para um absurdo como esse que está sendo feito contra a população de Minas Gerais nós pagaremos o preço deste descalabro que está sendo cometido por um governo que se encontra agora acuado desesperado é um governo desesperado é um governo que vai o seu líder para o plenário da Assembleia Legislativa aos gritos desesperado querendo entregar esse patrimônio da população de Minas Gerais para fazer o que deputado sargento Rodrigues com seu conhecimento ele colocou muito claro aqui a lei de responsabilidade fiscal não permite o que o governo quer dizer que vai vender para pagar salário do servidor público em dia esse governo que criticava os governos anteriores esse governo que criticava os governos anteriores os governos anteriores pagavam o servidor público até o quinto dia útil do mês conclui deputado pagava o décimo terceiro em dia mas eu quero antes de encerrar só dizer presidente então deputado sargento Rodrigues teve carinho aqui de passar para mim da preservação do patrimônio público artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integra o patrimônio do povo de Minas Gerais para o financiamento de despesa corrente despesa corrente é salário não vai poder eles estão tentando jogar o servidor público contra a oposição por fim senhor presidente se vossa excelência me permite eu queria só fazer a menção da presença nesse plenário ali acompanhando do Nenê ex-jogador de futebol tive a honra de jogar com ele no Vitória de Guimarães de Portugal onde ele defendeu as cores vimaranenses do nosso Vitória de Guimarães por sete anos presente lá hoje a gente FIFA representa muitos atletas estou tendo a honra de recebê-lo aqui em Belo Horizonte com muito prazer ficamos amigos quando jogamos juntos e essa amizade permanece para além de uma amizade é um irmão que eu tenho e ele deve estar ali pensando ele é muito bom de conta ele já deve ter feito essas contas todas deve estar pensando como é que esse povo está fazendo isso te explico depois meu zagueiro te explico você não deixaria isso no tempo que jogávamos juntos ele não fazia falta perto da área não deixava cruzar e quando cruzava ele tirava de cabeça não era necessário eu sair do gol viu André Quintão isso é que é zagueiro muito obrigado que saudade hein João saudade né desse zagueiro para encaminhar concedo a palavra ao deputado sargento Rodrigues senhor presidente o deputado Gustavo Corrêa fez alguma menção ao deputado João Leite aqui por sua agilidade né citou lá o atleta campeão olímpico e eu prestei atenção na fala do deputado Val Anjo que ele disse o seguinte eu fui mais ágil e mais rápido quando da questão do requerimento vai em plenário deputado Val Anjo abre aspas eu fui mais ágil fui mais rápido rápido pra que? pra torrar o dinheiro público pra entregar o projeto nas mãos dos chineses na parte mais valiosa da Codemig que agora vai chamar acho que é Codengi não é isso? não sei se o que a doutora Débora falou Codengi acho que vai ser o nome vai ser chamado Codengi 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 ou seja mais um quintalzinho da China só que isso para os brasileiros é algo e para os mineiros valiosíssimo é o que tem de mais valor então o nosso luz jogador que ali se encontra deputado João Leite é Nenê é bom que ele saiba o governador o que nós estamos fazendo aqui e o deputado João Leite resistindo a oposição obstruindo para não votar um projeto que é um projeto belíssimo do deputado Antônio Jorge que trata de OSCIP essas organizações civis de interesse público um projeto que trata inclusive de OSCIP na área da saúde muito bem pensado elaborado projeto fantástico merece todo o nosso respaldo mas aí o governador os 45 segundos o tempo e isso aí ele entende bem e manda duas emendas Frank Stein para o projeto de OSCIP para separar fatiar a empresa Codemig que é a empresa mais valiosa que tem dentro de Minas Gerais que é patrimônio dos mineiros aí o Dorval ele faz um discurso belo aqui achando que é mais esperto eu fui mais rápido mais ágil pra quê? pra aprovar uma matéria pra prejudicar o povo de Minas Gerais deputado Val Anjo é disso o senhor se vangloriou fui mais ágil mais rápido pra torrar o patrimônio do povo mineiro olha o deputado Val Anjo tinha que ter dó desse povo mineiro doutora Débora como sempre né deputado João Leite muito incompetente o que você falava aí servidores públicos eu falei terra arrasada viu Nenê governo de Minas é terra arrasada eu não sei como é que os deputados da base de governo tem coragem de dizer que é da base de governo e continuar dando sustentação não tem uma área que ele não passou destruindo tudo deputado João Leite governo de Minas Gerais deve 20 milhões aos advogados dativos do estado governo de Minas Gerais deve mais de 20 milhões aos advogados dativos do estado segunda seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil a sessão Minas Gerais essa inadimplência resultou de até o momento mais de 70 mil ações tem uma área tem uma área que os advogados tem direito e aqui para esse projeto de lei ser aprovado e depois ser efetivada a transação do ponto de vista jurídico os mineiros não sabem deputado João Leite vossa excelência trouxe a denúncia viu Nenê o governo de Minas contratou um advogado um escritório de advocacia especializado nessa transação jurídica dessa negociação sem licitação por quase um milhão de reais novecentos mil e aqui eu estava olhando o meu instagram o cidadão aqui publicou no instagram deputado João Leite publicou aqui o o que está acontecendo cíndice zeng Uberaba adolescentes e servidores passam fome no centro socioeducativo de Uberaba e aí governador está aqui Samuel esse aqui é o homem do setor não é adolescente síndice zeng de Uberaba o síndice zeng servidores do centro socioeducativo de Uberaba protesto contra a falta de alimentação sindicato servidores públicos do sistema socioeducativo do estado notifica noticia mais uma vez o governo do estado através da SOAS subsecretaria de atendimento socioeducativo sobre as condições dos servidores e adolescentes acautelados na unidade Uberaba em visita sindical realizada em 2017 foi constatado e informado a subsecretária sobre as más condições de alimentação servida naquela unidade mas enquanto isso torra quase um milhão de reais contratando um escritório de advocacia para dar o calote no povo de Minas Gerais para dar o calote está vendo ali terra asada na segurança pública a gente domina algumas informações eu vim acompanhando o governo o governo PT assumiu aqui aí foi lá adorvar o anjo que são os mais André não André mais comedido mais é de uma esquerda mais social mais tranquila então por isso que a gente tem um apreço maior por ele a gente consegue ter um diálogo maior com ele e tal mas Rogério Corrêa foi para a tribuna ali do Val Anjo virou inferno 7 bilhões de dívidas 7 bilhões herdando o governo tucano mas adora falar governo tucano 7 bilhões 7 bilhões primeiro projeto do governador pode pegar aí qualquer um dos senhores primeiro projeto do governador que estava devendo 7 bilhões no dia 5 de janeiro ele tomou o pódio dia 1º ele mandou criando 3 secretarias centenas e centenas de carros comissionados um ano depois em janeiro 2016 ele falou não agora realmente tem que arrumar a casa deputado João Leite vamos fazer uma reforma administrativa criou mais 3 secretarias mas nenê se você está com a dívida em casa o orçamento está estourado todo mês você tem que cortar a despesa até pagar aquela dívida e ajustar as coisas você chama a patroa né chama a dignice esposa se os filhos já forem adolescentes adultos chamam os filhos e falam olha nós temos que cortar aqui todo final de semana nós estávamos jantando fora almoçando fora vamos cortar aqui vamos só a metade a senhora está indo 4 vezes o salão vai 2 o celular conta de celular está vindo 200 reais vamos passar para 100 não é assim no orçamento doméstico o que o governo do PT fez estou devendo 7 bilhões criou 6 secretarias milhares de carros comissionados tem uma secretaria só uma secretaria mais de 500 carros comissionados secretaria para acompanhar nada né Nilmário Miranda Biel Rocha tudo quadro do PT secretaria de desenvolvimento agrário não é e foi enchendo a máquina pública isso lá em janeiro 2015 mas eles gritaram espumaram o cano da boca falando que o governo tucano tinha deixado uma dívida mas estorraram o dinheiro público até a farra do dinheiro público que eles fizeram e aí eu comecei a analisar os dados peraí está devendo 7 bilhões 7 bilhões não porque nós estamos fazendo o nosso dever de casa nós estamos fazendo isso estamos fazendo aquilo durante o último governo de Anastasia e Albert Pinto Coelho eles gastaram com fretamento de jato 138 mil reais no ano de 2014 vai notando 138 mil em 2014 o último ano do governo anterior eu achei um absurdo como assim deputado porque o governo do estado tem a disposição do governador 3 helicópteros 2 aviões um jato capacidade de 12 lugares zerinho e um outro bimotor um kinger um jato zerinho e eles falaram que estava com a dívida enorme 138 mil reais quando fechou o ano de 2015 eles gastaram 850 mil reais com fretamento de jato tudo com a empresa líder táxi aéreo tem um rolo aí tem um rolo 2016 acharam que aí eu comecei a bater a bater vai diminuir 1 milhão e 16 mil 2016 2017 fechou com mais de 1 milhão e 200 mil reais somente um fretamento de taxa gente o governo do PT acha que todo mundo aqui é retardado que é mongoloide que a gente não acompanha o portal o CIAF segurança pública que o Pimentel falou fez um alerte né deputado de Valente aquele vídeo que a gente passa sempre na comissão de segurança pública 4 de setembro 2014 mais uma investigadora da polícia civil morreu o governo disse que investiu em segurança pública mas não investiu os crimes estão crescendo e pá 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 e vem aquela lorota toda comigo não eu não vou dar desculpa não vou julgar para o governo federal nem para o municipal segurança pública é dever do estado eu vou chamar para mim a responsabilidade vou assumir a responsabilidade vou contratar 12 mil policiais civis militares vou comprar viaturas colocar tablet GPS eu vou remunerar qualificar treinar resultado dessa propaganda toda do custeio da polícia militar em dois anos ele tirou 230 milhões ele tirou do investimento da rubrica da polícia civil 70 milhões terra arrasada na segurança pública o efetivo que ele falou que era 12 mil até agora entrando no quarto ano de governo ele não contratou 4 mil ou seja um terço do efetivo prometido para a população as polícias civis e militares no nosso estado estão desesperadas por efetivo comandante da PM está escalando um policial sozinho no município sozinho à noite presa fácil para bandido no governo do PT em Minas aconteceu algo é o Beminha né João é o Beminha viu Magrão aconteceu algo que jamais na história do governo de Minas aconteceu na história do estado e cercaram um batalhão da polícia militar em Uberaba cercaram os criminosos deputado com gentileza depois agora três dias atrás fuzilaram um cidadão aqui um empresário com 50 tiros de fuzil 762 nunca aconteceu isso em Belo Horizonte nunca aconteceu está acontecendo aonde o crescimento do assassinato de policiais cresceu vertiginosamente os crimes violentes cresceram assustadoramente mas eles continuam maquiando os dados ou seja um arraso e agora querem fazer o que querem entregar a parte mais valiosa da Codemig para os chineses a preço de banana para cobrir o que para fazer política ou melhor para fazer politicagem para dar ali um quilômetro de asfalto uma capa de asfalto para o prefeito para comprar ambulâncias no ano eleitoral fazer politicagem enquanto isso o mineiro vai sofrer mais uma lapidação do patrimônio sabe por que o governador é o síndico do estado ele não é dono dono do patrimônio é o povo mas o governador não aprendeu isso ele é a quadrilha dele se instalou no governo de Minas que ele trouxe lá do BNDES não conhece respeito a coisa pública essa é a realidade em Minas Gerais senhor presidente obrigado deputado em votação o requerimento de adiamento da discussão do projeto de lei 2728 como vota deputado João Magalhães vota não deputado Agostinho Patrus vota não deputado Sargento Rodrigues vota sim deputado Cabo Júlio vota não deputado Tadeu Martins Leite não deputado João Leite voto sim senhor presidente 4 a 2 o requerimento foi rejeitado qual cruzeiro ontem 4 a 2 em discussão parecer para discutir a matéria conceda a palavra o deputado João Leite pelo prazo de 10 minutos para discutir 10 minutos sim senhor que isso são 19 horas e 3 minutos que isso gente senhores deputados nós vemos que efetivamente há uma disposição desta comissão de atropelar o processo legislativo de atropelar as boas práticas do parlamento as boas práticas do parlamento é seguir o regimento e dar oportunidade especialmente para a minoria de que todo o processo seja obedecido pela pela casa senhor presidente nós estamos impressionados com os documentos que chegaram para nós especialmente a lista já dos dos servidores que serão aproveitados numa nova companhia que está sendo criada e que efetivamente não tem autorização legislativa ainda mas tudo já está montado o esquema já está todo feito o governo já acertou tudo o governo já tem quem quais são os servidores que irão para esta nova companhia hoje durante o dia tanto eu quanto os consultores da oposição na assembleia como Pedro Chagas que acompanha aqui ainda conosco nós todos ficamos muito penalizados com a situação dos servidores da Codemig os servidores da Codemig eles se sentem humilhados os servidores da Codemig se sentem humilhados em momento algum o governo a direção da Codemig chamou os servidores da Codemig foi muito triste aqui recebê-los no horário do almoço foi muito interessante também porque fizeram questão de vir no horário do almoço para não atrapalhar o turno de trabalho desses servidores da Codemig mas o que mais impressionou a nós é que os servidores da Codemig não sabiam que ia acontecer isso eu fico pensando muitas vezes aqui no comparando os servidores da assembleia com esses servidores que chegam aqui desesperados com esse governo é lastimável a situação do servidor no estado de Minas Gerais a Codemig ela é uma empresa de excelência muito respeitada e os servidores todos de uma formação muito especializada as pessoas com as quais eu conversei hoje dá gosto da gente conversar elas estão humilhadas eu lembro da gente falar olha tem que manifestar mas eles falaram nós temos que trabalhar eu falei assim vocês não vão trabalhar muita gente vai ser mandada embora ficará na Codemig ou nessa empresa que foi criada a parte podre a parte podre o que é a parte podre é a parte que não tem lucro o lucro vai ser entregue para os chineses eles vão mandar no Nióbio eu fiz uma leitura aqui assim muito rápida do que representa o Nióbio no mundo hoje ele o Nióbio ele ele vai substituir outros minérios raros e de nobreza e a tendência do Nióbio é cada vez mais ter um um valor valorizado o tempo todo e nós estamos entregando isso mas eu quero voltar na situação do servidor da da Codemig esse servidor virá para a Assembleia Legislativa é inevitável e eu imagino o choque que eles sentirão eles vieram hoje assim uma expectativa não é Pedro de acolhimento por parte da Assembleia Legislativa nós somos muito claros com eles nós somos no máximo 15 deputados vocês tem que vocês não tem vocês tem um apoio de 15 deputados a companhia de vocês ela sairá das mãos dos mineiros e vocês irão compor uma companhia que nós não temos nem ideia de como que ela será mas eu disse para para aqueles servidores mas nós vamos reagir e estamos aqui em nome desses servidores mas especialmente em nome da população de Minas Gerais que perderá a sua empresa mais valiosa é muito triste vermos acontecer isso mas o mais grave que eu considero é que nós estamos perdendo essa empresa com um sentimento assim de que nós fomos enganados ou que o povo de Minas Gerais foi enganado o que a gente jamais o que jamais esperaríamos desse governo depois de tantos anos militando na Assembleia Legislativa e ouvindo o discurso das pessoas que compõem esse governo a expectativa que tínhamos é de que jamais Minas Gerais perderia um ativo pois esse governo que faz é justamente o contrário entrega a nossa empresa mais valiosa entrega a empresa mais valiosa que pertence ao povo de Minas Gerais entrega nós vamos ver aqui os chineses tomando conta eles já tem 30% comprarão o restante e nunca mais o governo de Minas receberá um centavo da venda do Nióbio é lamentável eu eu senti hoje deputado sargento Rodrigues vossa excelência já estava numa outra reunião mas eu senti muito a conversa com os servidores da Codemig o sentimento deles a tristeza a humilhação que eles estão sentindo especialmente porque nada foi feito com a conversa com eles com o diálogo aquilo que ouvimos do partido dos trabalhadores ouvir para governar eles hoje cobraram isso não nos ouviram nós não sabemos o que acontecerá conosco o que acontecerá conosco deputado João Leite e os nossos consultores lá da oposição nós não sabemos ainda nem os deputados sabem votarão no escuro porque nós não sabemos o que acontecerá com os servidores públicos nós não sabemos o que acontecerá com a massa falida da Codemig porque o que o governo está fazendo é falir a Codemig e nessa massa falida da Codemig para onde irão os servidores que servem a Codemig já historicamente ninguém sabe o que acontecerá com eles agora é muito triste vermos o que já está aqui já está tudo montado já está tudo armado o circo está armado está aqui já composto os conselhos conselho fiscal e o mais triste é que podem ser cotistas dessa empresa a partir daí qualquer um esse bem que veio sendo guardado que pertence a população de Minas Gerais que essa assembleia legislativa tem um papel foi mantendo segurando esse ativo do estado de Minas Gerais será entregue deputado sargento Rodrigues será entregue a qualquer acionista qualquer companhia e nós veremos o desrespeito se você quiser conversar com o CEO dessa empresa ele vai estar lá na China ou vai estar em algum posto na Europa ou nos Estados Unidos mas não estará no Brasil ou em Minas Gerais para discutir com o governo um minuto por favor senhor presidente não estará aqui em Minas Gerais para discutir conosco assembleia legislativa não terá nenhuma possibilidade de intervenção mais porque será uma empresa privada nós não temos autoridade para tratar e vemos então esse PT esse partido privatista a privataria petista em Minas Gerais está escancarada para todos nós vermos aquele discurso do PT não existe vai entregar a melhor companhia nossa vai entregar para os chineses é um escândalo o governo do PT em Minas Gerais obrigado deputado para discutir o parecer deputado sargento Rodrigues presidente já quero dizer ao deputado João Leite que essa será minha última intervenção o senhor andou adiantar da hora e não farei mais o encaminhamento da votação até porque nós já conseguimos fazer aqui uma longa exposição daquilo que realmente nós gostaríamos de fazer em respeito ao povo de Minas Gerais é porque já demonstraram aqui são quatro deputados que votam nessa comissão na base de governo e ainda tem uma reserva ali o deputado André Quintão está na reserva tática ali caso alguém se ausente ele permaneça aqui hoje tem quatro deputados que estão votando pelo governo eu não vou me delongar mais mas eu queria deixar consignado senhor presidente e vocês vão vencer a nossa oposição a mim o deputado João Leite e aqui passou o colega líder do bloco o deputado Gustavo Corrêa vocês vão vencer a gente com relação a maioria dos votos aqui na comissão mas vocês vão vencer em nome do governador Fernando Pimentel mas vão derrotar nenhum povo os quatro deputados aqui que estão na base de governo que estão votando a favor do governo eles vão vencer o deputado João Leite aqui na votação e o cidadão está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia eles vão nos derrotar porque são quatro deputados governistas vão votar com o governo nós vamos sair derrotados e o deputado João Leite mas quem vai sair derrotado é o povo é o senhor é a família do senhor os filhos os netos os parentes do senhor e o cidadão que está nos ouvindo pela TV Assembleia o cidadão que está aí nos ouvindo o senhor que trabalha todo dia paga os impostos paga IPTU paga IPVA paga imposto de renda paga a gasolina e o álcool mais caro do país que Pimentel colocou isso nem da Márcio paga a gasolina agora se fosse só da gasolina estava bem a energia elétrica só que quando aumenta a gasolina Nenê tem um efeito cascata o transporte tem um efeito que vai impactando em todos os outros produtos e serviços que são prestados para o cidadão olha você que está nos assistindo pela TV Assembleia neste momento eu e o deputado João Leite estamos aqui obstruindo há mais de duas horas desde quatro e meia da tarde e aqui somente para conferir quase três horas já de obstrução desde quatro e meia da tarde nós estamos obstruindo aqui a tentativa do governo através de emenda Frankenstein a um projeto de lei do deputado Antônio Jorge que é um ótimo projeto o governador quer fatiar a empresa Codemig a empresa Codemig é a empresa mais valiosa que tem em Minas Gerais que é dos mineiros e eu disse aqui outras vezes vou repetir o governador do estado não é dono do estado ele não é dono do patrimônio do estado ele é o síndico ele é o zelador ele é o tomador de conta ele é o administrador da coisa pública do serviço público ele é o gerente maior dessa administração pública no estado ele não é dono mas o PT onde passa é terra arrasada fizeram isso lá no Rio Grande do Sul acabou com o estado os 14 anos do Palácio Planalto até hoje nós temos 13 milhões de desempregados viu né obra de quem obra do PT deputado João Leite nos traz aqui mais outra notícia só terra arrasada agora mesmo foi do Pimentel a justiça federal o STJ dando prazo pra ele de 15 dias ele e a quadrilha dele agora o jornal estado de Minas publicado agora mesmo tem menos de uma hora dia 28 de fevereiro às 18h35 professores da rede estadual prometem paralisação no dia 8 de março esses professores Nenê a maioria deles votaram no PT o sindicato é um puxadinho do PT tal do Sindhute presidido pela dona Beatriz Serqueira é um braço sindical do PT é petista é filiado ao partido nem eles estão aguentando anunciando greve pro dia 8 de março estão anunciando e foram os que mais apoiaram esse o serviço público olha terra arrasada então o senhor e a senhora que está nos assistindo pela TV Assembleia estou dizendo que eu deputado João Leite tenho quase 3 horas resistindo aqui nós estamos entrincheirados aqui porque esse esse quando a gente vota aqui os assessores não acompanham assessoria de comissão de mesa assessoria de imprensa muitos aqui muitos gostariam de estar aqui falando isso aqui que nós estamos falando deputado João Leite muitos não fazem por causa da função que eles exercem cada um tem sua função aqui assessores da base do bloco de governo da oposição mas muitos queriam ocupar esses microfones como assessores queriam porque eles também não querem você que é cidadão reside em Minas Gerais cidadão mineiro o governo do PT vai cometer mais outra mais outra atrocidade com o patrimônio dos mineiros ele quer através desse projeto com a emenda Frankenstein fatiar a empresa Codemig que já vai ser entregue para um grupo selecionado de pessoas que vai compor o conselho da nova empresa vai torrar isso para os chineses a parte melhor da empresa que é a exploração do nióbio que é um um mineral preciosíssimo que praticamente é só o Brasil que possui uma reserva desse dessa envergadura desse montante que vale muito dinheiro muito dinheiro vai torrar bom você vai me perguntar você está aí questionando deputado eu liguei a televisão TV Assembleia agora vai vender para que? para pegar alguns milhões de reais esse ano é ano de eleição para fazer politicagem para comprar ali três quilômetros de recapeamento de asfalto para mandar para um prefeito para construir um postozinho de saúde mequetrefe para comprar uma ambulançazinha e mandar para os prefeitos para dizer que está fazendo política pública é vergonhoso quer conhecer um governo conheça suas políticas públicas terra arrasada viu Nenê terra arrasada desgoverno do PT está destruindo completamente o estado de Minas Gerais ou melhor a administração pública o patrimônio público para os nossos policiais e bombeiros militares que acharam que o governo de Eduardo Azevedo era ruim eu fui um dos um dos líderes da greve de Eduardo Azevedo fomos muitos em 1997 viu Nenê eu era sargento da PM segundo sargento e fui um dos líderes daquela greve 97 eu era segundo sargento brigamos contra o governo Eduardo Azevedo deputado John Leite eu estou com os comentários aqui na minha fanpage o que esse governo desviou do IPSM o Azevedo ficou pequenininho quase 3 bilhões de reais 3 bilhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Militares sabe o que está acontecendo Nenê o soldado o cabo o sargento que está lá na ponta do estado Almenara Salinas Taubeiras Janaúba Montes Claros Iturama Frutal Ituiutaba Unaí Buritis Arinos Paracatu Patos de Minas Extrema Pousa Alegre Valadares Aimores Mantena cortou os convênios porque o Instituto de Previdência dos Servidores Militares abriga 225 mil segurados cortou os convênios com médicos hospitais clínicas médicos dentistas laboratórios e os policiais e bombeiros as esposas os filhos estão desesperados por quê? porque o governo do PT Minas Gerais deixou de repassar as obrigações patronais e a do segurado sabe que obrigação é essa Nenê? aquela do segurado é que desconta todo mês o contra-cheque do soldado do cabo do sargento do tenente do capitão do major do coronel desconta todo mês ele deixou de repassar a obrigação do tesouro do estado são duas contribuições que é obrigado por lei e a do segurado que é desconta do contra-cheque quase 3 bilhões de reais concluo deputado quase 3 bilhões então o próprio deputado Agostinho Patrus filho mais conhecido como Padrim Júnior o pai dele era secretário da casa civil quando nos recebeu lá com a comissão de praças em 97 o pai desse deputado está aqui líder do bloco parlamentar independente capitão da polícia militar médico do quadro de oficiais médico doutor Orcanda digníssima esposa do nosso querido Agostinho Patruso o padrinho pai dele se estivesse aqui hoje estava vou te falar um negócio estava desesperado porque era médico médico oficial da polícia militar ele sabe o que é o IPSM para todos nós o pai dele sabia até porque era oficial né dessa corporação terra arrasada nenê 225 mil segurados da polícia militar do bombeiro militar pensionistas estão morrendo porque não tem tratamento deputado estão passando raiva o sargento lá e já encerro presidente agora 30 segundos eu encerro o sargento lá de de Montes Claros me ligou desesperado no gabinete deputado estou com a esposa que acabou de ter a luz há 19 dias minha criancinha tem 19 dias e um tem 2 anos a esposa com anemia levou numa clínica cortou o convênio levou no hospital cortou o convênio levou no outro lado cortou o convênio a criança doente a esposa com anemia e aí dá mais vai pra onde e o cara comandante de destacamento lá de Pontos Chiques sargento Campos vou dar o nome aqui Pontos Chiques está lá no extremo norte vai pra onde nenê o governador desviou para o caixa único e isso é um crime tatificado no artigo 305 do código penal dá dá destinação diversa às rendas públicas artigo 315 do código penal mais um ato criminoso de quem? do governo do PT com a caneta do senhor Pimentel é muita crueldade com o povo de Minas Gerais e com os servidores públicos senhor presidente obrigado deputado encerra essa discussão em votação parecer requerimento sobre a mesa deputado que subscreve requer vossa excelência nos sistemas regimentais o adiamento da votação do PL 27 28 2015 para requerimento sobre a mesa também de autoria deputado sargento Rodrigo deputado que subscreve aqui é vossa excelência nos sistemas regimentais a votação nominal para o requerimento de adiamento de votação do projeto de lei 27 28 2015 para encaminhar para encaminhar o requerimento para a votação nominal conceda a palavra o deputado sargento Rodrigues iria mandar um abraço para o povo de Curitiba o povo de Curitiba mas principalmente para a Gleice Hoffman aquela do narizinho empinadinho aquela aquela que o marido dela acho que é Paulo Bernardo que era ministro também que andaram se locupletando e lambuzando com dinheiro público e que solta uma mulher de bravata dizendo que a toma do PT vai fazer isso vai fazer aquilo nós que eles ouviram o segundo voto do desembargador do TRF4 passaram a mão nas malinhas nos trapis e já foram entrando nos ônibus e falaram aqui o negócio vai feder caranguejo mesmo e aí vieram três votos do lombo do senhor Luiz Inácio Loura da Silva e para coincidência maior né décima terceira vara alguma coisa né não sei se a numerologia fala alguma coisa e aí ele vai e toma 12 mais um 12 anos mais um mês para também não fugir da numerologia a república de Curitiba está de parabéns que inveja que eu tenho daquela justiça federal de Curitiba que inveja que eu tive da resposta que os nossos curitibanos deram ao Brasil em suas manifestações e botaram aquele povo no lugar deles eles são tão competentes tão competentes né tão competentes a turma do PT é a turma que pensa no PT e eles tem realmente pessoas muito qualificadas diga de passagem só não é para o bem viu só não é para o bem eles tem umas pessoas qualificadas nos quadros deles que eu estou falando deputado André Quintão eu estou falando daquela parte que está sendo acusado vossa excelência é um deputado sério honrado combativo comprometido com a coisa pública aqui deixar registrado o respeito que eu tenho por vossa excelência eu estou falando daqueles que estão sendo acusados formalmente denunciados e alguns condenados estou falando dessa parte assim como eu tenho vários embates aqui com o deputado Rogério Corrêa tem por ele também respeito e admiração por ser um deputado sério honrado e trabalhador por sinal também então porque se não às vezes a gente fala que vossa excelência você pode ficar aí de certa forma sentido mirindrado e com razão por isso que eu estou fazendo aqui esse reparo porque aqui o deputado é do PT mas nós não podemos generalizar nenhum de nós podemos generalizar então eu estou me referindo a essa turma a Vacari a Zé de Seu a Lula essa turma André Vargas essa turma que se locupletaram tinha um que estava preso na papura e continuava recebendo o mensalinho que era o Zé de Seu incrível como é que o cara era competente preso preso então para vocês o nosso respeito eu tenho aqui inclusive um requerimento deputado João Leite nós temos que suscitar esse requerimento e o deputado João Leite está assinado por mais de 30 deputados para fazer aqui uma sessão especial para homenagear o doutor Sérgio Moro eu tentei que aprovar aqui um requerimento para um título cidadão honorário e era que derrotaram o requerimento derrotaram Sérgio Moro o meu respeito Sérgio Moro Sérgio Moro aqui o senhor estiver passando por lá da décima terceira vara federal lá em Curitiba leva o nosso respeito ao doutor Sérgio Moro lugar de bandida na cadeia não tem outro lugar lugar de corrupta na cadeia corrupto aquele que se loucopleta com dinheiro público lugar dele é na cadeia eu não tenho dúvida nenhuma disso então nós o deputado João Leite eu encerro aqui o encaminhamento dizendo o deputado é o deputado João Magalhães e os demais deputados que votarão com o governo vocês não estão derrotando eu e o deputado João Leite não estão derrotando a oposição a derrota será do povo de Minas Gerais porque o Pimentel mais uma vez vai se lambuzar com a venda da parte mais valiosa da Codemic é isso que o governo de Minas vai fazer mais uma vez lapidando o patrimônio público e infelizmente nós somos a minoria vamos ser derrotados aqui para encaminhar concedo a palavra o deputado João Leite senhor presidente eu queria em homenagem aos colegas aí deixar de encaminhar eu creio que tentei convencer os colegas da importância de não aprovarmos esse parecer mas eu vejo que a nossa luta está sendo em glória não consigo ser tão sofista quanto alguns que convencem eu vejo que os deputados estão convencidos de que devem entregar a Codemic eu não posso fazer nada meu voto permanecerá contrário a abrir mão do patrimônio dos mineiros obrigado deputado em votação o requerimento para votação nominal de adiamento de votação em votação os senhores deputados que aprovam como se encontram aprovado requerimento deputado que subscreve requer a vossa excelência deputado João Magalhães eu vou retirar os demais requerimentos quem se encontra ok para a vossa excelência já entrar no processo de votação em votação o projeto de lei 27 e 28 de 2015 comparecer em votação o parecer do relator do projeto do projeto de lei 27 e 28 de 2015 já distribuído pela manhã em votação os senhores parlamentares que eu aprovo para mesmo que se encontram aprovado com os votos contrários deputado João Leite e deputado Sargento Rodrigo declaração de voto tem vossa excelência a palavra presidente se tem uma coisa que eu aprendi aqui no parlamento e eu tenho certeza que o deputado João Leite um deputado da envergadora dele do respeito e do trabalho que ele tem foi respeitar o cidadão e respeitar a coisa pública eu só cheguei a conclusão são três horas três horas de obstrução feitas aqui por mim pelo deputado João Leite e pelo deputado Gustavo Corrêa que se ausentou há pouco tempo eu só permaneci aqui e dá mais eu Lúcio só permaneci aqui em nome do cidadão porque eu tenho muito respeito pelos 99 mil 98 mil 841 votos que eu obtive na última eleição são cinco mandatos conferidos de forma legítima nunca comprei nenhuma liderança política nunca paguei um centavo para nenhum líder político para nenhum cabo eleitoral conquistei esses votos pela pelo trabalho pelo reconhecimento do trabalho e pela seriedade que exerço mandatos aqui nesta casa mas nós não conseguimos vencer quatro votos a dois chega um momento que encerra o processo o prazo e o tempo de discussão e obstrução e o presidente pauta a matéria mas eu quero deputado João Leite deixar consignados nos anais dessa casa nós não fomos derrotados quem foram as pessoas que foram derrotadas aqui Nenê foi o povo de Minas Gerais esses sim esses foram derrotados porque os nossos filhos e eu tenho um casal de filhos ter um filho de 26 anos e uma filha de 22 os nossos netos é que pagarão um preço alto pela má gestão pela falta de responsabilidade pela falta de altruísmo de um governo tão ruim tão medíocre como é esse governo aqui eu ouvi o deputado do Val Anjos falar na fala dele ele é tão bravateiro mas tão bravateiro que a vontade de soltar as bravadas é tamanha que ele esquece que ele vai falar bobagem não é possível que a oposição não vai vai fazer oposição por oposição e vai esquecer do Estado como se Pimentel fosse algum estadista está longe olha aqui está longe de ser um estadista quebrou Minas Gerais destruiu as políticas públicas acabou com o servidor público acabou com a esperança do servidor público arrebentou com os mineiros foi por isso que eu resisti aqui por três horas e como eu conheço o deputado João Leite há quase 20 anos eu já estive lá dos opostos a ele primeiro mandato do governador Itamar Franco era da base ele era da oposição e de lá para cá há quatro mandatos já estamos com as mesmas posições tenho enorme respeito pelo vossa excelência deputado João Leite pelo compromisso que a vossa excelência tem com o mandato que foi conferido o mandato que me foi conferido nas urnas foram de pessoas convencidas que deveriam votar em mim eu faço do trabalho parlamentar não faço bico é a minha única atividade é a atividade que eu tenho a única a meu trabalho no mandato parlamentar é dedicação exclusiva pelo respeito que eu tenho às pessoas que aqui me conduziram nós não perdemos deputado João Leite nós fomos derrotados por quatro deputados que votaram com o governo mas quem foi derrotado foi o povo de Minas Gerais foi você contribuinte pagador de imposto que trabalha todos os dias sua camisa para construir esse Estado nós em nome do povo de Minas Gerais resistimos até onde podemos resistir à luz do regimento interno então encerro as minhas considerações dizendo o seguinte a minha consciência está tranquila eu fiz o melhor em nome do povo de Minas Gerais eu vou para casa vou tomar um banho vou descansar porque amanhã estaria aqui cedo mas de cabeça erguida sabendo que fiz o meu papel de forma transparente e que tudo isso foi divulgado em tempo real pela TV Assembleia muito obrigado deputado João Leite por ter vossa excelência ao meu lado nessa trincheira em defesa do povo de Minas Gerais obrigado por vossa excelência estar aqui sempre combativo sempre atento e com aquilo que é de melhor naqueles que detêm mandato a responsabilidade para com a coletividade a defesa do conjunto da sociedade sempre foi o norte de vossa excelência e é assim que eu me inspiro é assim que eu conduzo os mandatos que me foram confiados muito obrigado a vossa excelência obrigado por estar aqui conosco declaração de voto senhor presidente para declaração de voto deputado João Leite obrigado senhor presidente quero agradecer ao deputado sargento Rodrigues por essa menção me honra muito partindo de um parlamentar tão presente tão trabalhador vossa excelência sabe do carinho do respeito que tenho pela sua presença permanente nesse parlamento pelo seu trabalho pelo seu conhecimento pelo seu esforço para além de uma longa carreira como policial militar vossa excelência se preparou para estar aqui nessa casa e é sem dúvida uma grande liderança dessa casa espero deputados sargento Rodrigues e também os outros deputados que no decorrer das discussões da votação no plenário consigamos mudar o pensamento dos deputados esperamos também a presença da população de Minas Gerais a manifestação da população de Minas Gerais deixo uma pergunta a população de Minas Gerais quer que os deputados permitam a entrega do patrimônio a entrega do nióbio a entrega desse bem da população de Minas Gerais se manifestem a Assembleia Legislativa tem os canais de recepção da manifestação da população manifestem digam para a Assembleia Legislativa qual que é o interesse de Minas Gerais nós vamos vender vamos entregar esse bem por 4 bilhões de reais enquanto o Unibanco vendeu 30% da sua participação por 5 bilhões de dólares eu creio que não está correto então quem é dono desse bem desse patrimônio é o cidadão é a cidadã de Minas Gerais se manifestem eu creio que é este o momento tem que se manifestar e orientar a Assembleia Legislativa orientar o plenário da Assembleia Legislativa nessa votação a minha posição até o final desse processo será não contra a privatização da Codemig contra a privatização a entrega do patrimônio dos mineiros o nióbio para uma empresa chinesa ou empresa particular Obrigado deputado como disse o sargento Rodrigues aqui não tem vencedores e nem derrotados todos nós somos vencedores cada um defendendo suas posições o bonito do parlamento é isso é o respeito e nós nos damos a isso Obrigado a todos pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima inordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe